Está reaberta a sessão. Boa tarde, senhores e senhoras deputados, servidores, público presente. Passe a ordem do dia. Redação final assim emendada. Indicação legislativa número 21 de 2023 de autoria dos deputados Bernardo Rossi e Elika Takimoto, que dispõe sobre a aderência na isenção do ICMS na aquisição de veículo novo por pessoa com deficiência ou autista. Ao disposto nos convênios ICMS número 204 de 9 de dezembro de 2021 e 230 de 17 de dezembro de 2021, na forma que menciona. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovados. Em questão de ordem, deputado Tânio Vieira. É pela ordem. É só para dizer que hoje é o dia nacional do teste do pezinho. E na Pai Rio, hoje, pela manhã, o secretário doutor Luizinho, com a aprovação do governador Cláudio Castro, anunciou a adoção do teste do pezinho ampliado no estado do Rio de Janeiro. Vão passar de seis exames para mais de 53 exames para detecção precoce de doenças raras. E o estado do Rio passa a ser o primeiro estado do país a adotar o teste do pezinho ampliado. Obrigado. Só pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, mais uma vez aqui nessa casa, pela morte dos dois policiais do Duque de Caxias. Eu gostaria de ser atendido. Já fiz o meu pronunciamento, vou tomar o tempo, mas gostaria de pedir em respeito à nossa instituição, aos policiais e seus familiares, um minuto de silêncio, por favor. Claro, o deputado Marcelo Dinta, deferido o pleito de vossa excelência. Obrigado. 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 Em votação, a redação final, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio em regime de urgência em discussão única, projeto de lei número 1112-2023, de autoria do deputado professor José Mar, que institui a política estadual Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, relator deputado Rodrigo Amorim, pendendo de pareceres das comissões de esporte e lazer, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de cultura, de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Carlinhos BNH. Deputada, vice-presidente da comissão, minha amiga Índia Armelal. Acompanhe a CCJ, presidente. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo, por favor. É questão de ordem nesse projeto. Senhor presidente, a CCJ já deu parecer em discussão única. Eu tinha feito três emendas ao projeto, mas eu acho que a celeridade é importante. Então, eu estou retirando as três emendas, senhor presidente. Então, três, tem ainda três, não é? São seis, tem seis. Tem seis. De quem são as outras três? Samuel, doutor... Deputado Samuel Malafaia fez três? Retirou também? Tá, o deputado Malafaia retirou também. Vê se tem mais. O Felipe Soares, se faz presente. A do Felipe Estraga, o... A do Felipe Estraga, o projeto? Presidente, agradeço a vossa excelência. Douglas Ruas também. Pelo esforço nosso de fazer com que o projeto seja aprovado hoje. Para não perder a temporalidade do tema, deputado Professor Josemar saiu na vanguarda, enfrentando um tema importante, uma resposta dessa casa. Então, se puder, de fato, haver um esforço dos colegas para que a gente aprove nesse momento, é bacana. A do Douglas Ruas diz que soma o projeto, não há problema de aceitá-las, presidente. Quer contar que está o deputado Felipe ou a gente tira o apoiamento da... A questão é do Felipe. Também não... Estou atrasado, você precisa de mim. Salvar o projeto dele aí, cara. Não, mas eu já tirei a minha. Olha, é Dionísio, deputado Dionísio Lins, Amorim. Deputado Dionísio Lins e Marcelo Seudino, que apoiaram a emenda do Felipe. Se retirar... Se retirar o apoiamento, a emenda cai. Todos de acordo? Deputado Dionísio? Deputado Marcelo Seudino? Marcelo Seudino. Retira. Ok? Então... Retirou. Estão todas as emendas retiradas. Vamos dar... O deputado Douglas, líder do PL, tira as emendas também. A gente... Tirando onda, hein, Josemato? Está com prestígio ainda. Primeiro tem que agradecer aos colegas. Josemato, só terminar de colher os votos das comissões, por favor. Para emitir e parecer pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, nosso vice-presidente, deputado Carlos Mink, por favor. Presidente Rodrigo Bacelar. Buenas tardes. Buenas. Prezada Índia Jamelau. Buenas tardes. Presidente, é uma honra dar esse parecer. O projeto é do presidente da comissão, professor José Mar. Como disse o deputado Rodrigo Amorim, foi discutido na CCJ e a gente está querendo aprová-lo mais rapidamente, possível um recado para o Brasil e para o mundo, que a gente não concorda com nenhuma forma de racismo. Nenhuma única forma de racismo. Então, nosso parecer é favorável ao projeto e acompanhamos o parecer da CCJ, para agilizar a nossa votação. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, a deputada Verônica Lima. Deputado... Ah, a deputada Verônica está presente. Desculpa, deputado. Presidente, queria aqui manifestar o nosso apoio e parabenizar o nosso colega, deputado professor José Mar, por essa iniciativa que é muito importante, assim como outras legislações já existentes nessa casa. Essa é mais uma iniciativa que vem na direção de combater o racismo existente na sociedade brasileira. O parecer da Comissão de Cultura é favorável. Muito obrigado, deputada. Para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto. Deputado Rodrigo Amorim. Qual é a comissão, presidente? Segurança Pública. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Deputado Douglas Ruas, por favor. Presidente, pela Comissão de Orçamento, acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado Douglas. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Deputado Professor José Mar, por favor. Primeiro, quero agradecer a todos os pares, aos colegas que discutiram o projeto. Quero deixar a saudação aos colegas da CCJ, a todos os colegas que emendaram e entenderam a necessidade desse tema de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas. Está sendo aprovado na data de hoje. Nós somos a primeira casa legislativa a aprovar um projeto de combate ao racismo a nível nacional. Isso é um orgulho, não apenas para o meu mandato, que desde já abre a coautoria para os 69, 70 deputados e deputadas dessa casa. Mas para essa casa de conjunto, nós temos que, de uma vez por todas, extirpar esse câncer da sociedade brasileira, que é o racismo. Tem aqui medidas importantes para encerramento das partidas. Existem medidas importantes no nosso projeto que vão no sentido de que a gente possa ter uma sociedade igualitária. Por isso, fica aqui aberta a coautoria a todos os deputados. O agradecimento aos colegas pela aprovação. Fico muito feliz que esse seja o meu primeiro projeto aprovado aqui nessa casa. E agradecer a todos os pares que deram a celeridade, que assinaram um regime de urgência, que participaram de todo o debate. Muito obrigado, presidente, em seu nome e em nome da presidência da CCJ, da qual tem bastante diferenças ideológicas, mas fica aqui o meu registro, de que foi firme no cumprimento do trato e também foi firme na celeridade de um projeto importante. Fica aqui o meu agradecimento a todos os colegas. Obrigado, professor José Mar. Parabéns mais uma vez. Deputada Tia Ju, por favor. Presidente, aqui, parabenizar a iniciativa do deputado professor José Mar. Importante a aprovação, agradecer, porque entrei também como coautor, agradecer por abrir a coautoria também. É mais uma legislação importante. E aí, presidente, eu não podia deixar de fazer o registro de um ato que aconteceu agora, recentemente, sexta-feira. Fui representando a Assembleia Legislativa, representando a vossa excelência, o nosso presidente Rodrigo Bacelar, no Consul de Minas. Foi um evento muito especial, importante para os estados da região sul e sudeste. Mas ali, senhor presidente, eu tenho que fazer o registro aqui e trazer o fato. Eu sofri também um preconceito lá no evento, vossa excelência deve ter ficado sabendo. O governador já pediu desculpa, o vice-governador pediu desculpa pela incoerência, porque, na verdade, o evento contava mais das autoridades masculinas e alguns secretários também foram constrangidos. E aí, a gente, o servidor ou o funcionário, não sei se era servidor, estava com o PIN, eu só pedi que fosse mais preparado, porque casos como esse, ele não se deu nem ao trabalho, deputado da Índia, de olhar para o meu crachá que estava lá identificado como autoridade. Ele simplesmente, isso aqui não tem mais vaga e depois, não, aqui não é lugar de assessora. E eu falei, eu vim representando o meu presidente, Rodrigo Bacelar, sou a segunda vice-presidente da Assembleia Legislativa e ainda que fosse assessora. Mas, lamentavelmente, o estereótipo, presidente, estereótipo, mulher, um evento onde a maioria, 99,9% das autoridades eram masculinas e uma mulher, queira ou não, eu sou negra, não tem jeito. Então, assim, difícil era eu estar ali como vice-presidente, onde o meu presidente da minha Assembleia me respeita, onde os meus pares me respeitam, me aceitam como vice-presidente. Por isso que eu estou fazendo esse registro. Não cabe mais, nos dias de hoje, na sociedade de hoje, ter esse tipo de discriminação, esse tipo de preconceito. A sociedade está com dificuldade de entender que nós, mulheres, também podemos chegar aos cargos de poder. Estou, como vice-presidente, com muito orgulho de vossa excelência, a convite de vossa excelência. Eu estava ali representando a nossa Assembleia, um poder do meu Estado, eu estava representando, nosso querido procurador, o poder do meu Estado. E aí faz o registro, lamento, não representa o Estado de Minas, não representa o governador, nenhum governo, mas esse funcionário precisa ser melhor treinado para não discriminar ninguém. Não importa se é mulher, se é homem, se é negro, se é branco, se é coreano, não pode ser discriminado. Então, mais uma lei aqui no Estado do Rio, e deixo aqui o meu pesar por esse ato desse funcionário mal treinado que desdenhou da minha posição de segunda vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Está difícil, querido, mas você vai ter que aceitar. Eu estou, sim, como vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e ponto. É isso mesmo, Tia Ju, parabéns. Parabéns, Tia Ju, passo de suas palavras as minhas, muito deselegante. Fica aqui o registro para as autoridades do nosso Estado, com o irmão que a gente tanto gosta, que é Minas Gerais. Deputado Samuel Malafaia, por favor. Quero agradecer à deputada Renata Souza, ter me dado a vez aqui, em consideração, e quero parabenizar o professor Josemar por esse projeto que vai se transformar em lei e que certamente representa a essa casa com muita dignidade. Parabéns, professor, que tudo possa correr rapidamente para que tenhamos essa aprovação se transformada em lei. Obrigado. Você não pediu qual a autoria. Eu peço qual a autoria, presidente. Obrigado, deputado Samuel. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, parabenizar aqui o deputado professor Josemar pela excelente iniciativa de instituir a política estadual Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas do Estado do Rio de Janeiro. Esse não é qualquer projeto. É um projeto que também traz a responsabilidade àqueles e aquelas que hoje são os responsáveis por essa festa, que é uma festa popular, onde o povo consegue se ver representado também em meninos como o Vini Júnior, que vem da favela, que vem da periferia e que também põe o seu corpo na luta contra o racismo. Então, é fundamental que a gente possa ver os estádios se responsabilizando. E espero que essa lei, senhor presidente, seja sancionada em breve para que a gente já possa ter ações contundentes no Estado do Rio de Janeiro. Solicito aqui também a coautoria, já falei com o professor Josemar, porque tenho certeza que nessa amplitude também democrática de quanto que essa casa legislativa pode contribuir para o combate ao racismo é fundamental. E aí, senhor presidente, só para dizer que eu tenho recebido algumas demandas de mães dentro das escolas públicas e também nas escolas particulares com relação ao ensino, porque quando a gente fala de combate ao racismo, a gente precisa dizer que já temos leis instituídas, inclusive, dentro das escolas, que é a Lei 10.639, que garante o ensino da história e da cultura afro-brasileira, justamente para não se reportar essa lógica racista. Então, eu tenho recebido algumas mulheres, mães preocupadas com isso também do ponto de vista das escolas particulares, porque se hoje temos racismo dentro dos estádios, a gente também tem o racismo dentro das escolas. E é por isso, senhor presidente, que em 2019 entramos aqui com um projeto de lei em coautoria, com a então deputada Mônica Francisco, Flávio Serafine, Eliomar, Valdeque Carneiro e Dani Monteiro, com um projeto de lei 2.891 de 2020, criando um programa permanente de enfrentamento ao racismo nas escolas e das outras providências. Por isso, senhor presidente, vou aqui repetir o número do projeto de lei para que vossa excelência possa também colocar em pauta. O número é 2.891 de 2020, é um projeto de lei coletivo, inclusive quando nós fizemos a luz do racismo que a adolescente, então adolescente Fatu, recebeu dentro de uma escola aqui em Laranjeiras. Então, senhor presidente, só ressaltar a importância de ações mais coletivizadas de combate ao racismo. Parabéns ao professor José Mar. Obrigada, presidente. Estimado presidente, pela ordem. Fala nosso líder, deputado doutor Serginho, por favor. Estimado presidente Rodrigo Bacelar, mudando o assunto, não menos importante que o assunto anteriormente debatido nesta casa, queria chamar a atenção de todos os colegas deputados. O Estado do Rio de Janeiro, hoje, se surpreendeu com o Twitter do senador Renan Calheiros, em que induz que o STF voltará a debater a redistribuição dos royalties do petróleo para todos os estados brasileiros, o que, de uma maneira fatal, pode levar, não só o Estado do Rio de Janeiro, mas como também nossos municípios, a vir a uma falência, a uma quebradeira. Há que se ter uma responsabilidade, uma atenção enorme de cada parlamentar desta casa e do governo. Senhor presidente, eu tomei a iniciativa e despido de qualquer tipo de vaidade. Acredito que vossa excelência deva ser a pessoa a capitanear a frente parlamentar em defesa dos royalties do petróleo do Estado do Rio de Janeiro para que a gente não viva, em hipótese nenhuma, a possibilidade de ter o Estado do Rio de Janeiro falido. É preciso que haja o empenho de todos os parlamentares desta casa, unidos com o Poder Executivo, para que defendamos com todas as nossas forças aquilo que é de direito do Estado do Rio de Janeiro. Os royalties do petróleo têm, por sua natureza, uma compensação por eventual crise ambiental, por eventual dano ambiental e a sua redistribuição com Estados não produtores certamente levará a que nós venhamos a vivenciar a maior crise da história do Estado do Fluminense. Então, senhor presidente Rodrigo Bacelar, com a sua autorização, eu estou colhendo assinaturas para a frente parlamentar de defesa dos royalties do petróleo e peço desde já, havia colocado o meu nome como coordenador, mas creio que a relevância da matéria impõe que vossa excelência venha capitanear a defesa dessa pauta que não pode ter bandeira ideológica. É uma bandeira da pauta do Estado Fluminense que nós, unidos, devemos defender para que o STF não cometa abrupta injustiça com o Estado do Rio de Janeiro, com os municípios e, principalmente, com o cidadão que tanto sofre pela carência de recursos, caso isso venha a acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado, doutor Serginho. Muito prudente a sua manifestação. Acho que isso é uma causa que inclui 70 colegas parlamentares e é um assunto que a gente tem que debater, se encontrar, inclusive, fora aqui do plenário, para achar uma saída de fazer carga nesse processo, sim, doutor Serginho, porque isso é o fim, literalmente falando, do Estado do Rio de Janeiro. É humanamente inaceitável um Estado que é o maior produtor de petróleo do Brasil, por sua vez, é o que mais sofre dano, ainda viver com essa sombra que atormenta todos nós. É aqui, como a V. Exª bem colocou, não existe bandeira de direita, de centro, de esquerda. Existe a sobrevivência de quase 18 milhões de habitantes de um Estado dessa República Federativa, que é o Brasil. Então, eu conclamo, em especial, o deputado Luiz Paulo e o deputado Mink, que são os decanos dessa casa e conhecem bem da matéria, com a envergadura de V. Exª que já foi, inclusive, ministro desse país, a gente começar a fazer uma força-tarefa para, de fato, enfrentar isso e pedir com todo zelo e respeito ao Supremo Tribunal Federal que possa, de uma vez por todas, tirar essa sombra nas nossas costas, sob pena da gente ter o Estado que um dia foi capital da República, falido e com as portas fechadas. Muito boa a sua explanação. Presidente, eu pedi uma parte à V. Exª porque tive oportunidade de pronunciar-me sobre tal tema no expediente inicial e queria chamar a atenção dos senhores deputados que, em ordem de grandeza, o Estado, Poder Executivo, perderia 40% das suas receitas de roda de participação especiais e os municípios, senhor presidente, e os municípios perderiam 60% das suas receitas de roda de participação especiais. O que o senador Renan Calheiros está tentando fazer é pautar o Supremo para que se tome uma decisão. Mais uma vez, como foi na Constituição, quando mandou tributar o petróleo, o refino do petróleo, no destino e não na origem, quando a Constituição deu imunidade à cobrança de ICMS no petróleo, quando o governo federal patrocinou a lei Clandir, são uma série de decisões federais que só prejudicam o Estado do Rio de Janeiro. E essa seria o debacle final, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Fred Pacheco, por favor. Senhor presidente, para discutir e pela ordem também, porque eu quero voltar a discutir a matéria do deputado professor Josemar, mas antes disso me filio à discussão levantada pelo nosso líder, deputado Serginho, e digo que estou à disposição, deputado, meu líder de governo, a discutir esse tema. O Rio de Janeiro não pode perder, não pode ficar de fora dessa discussão. Portanto, me filio à preocupação, deputado Serginho, e me coloco à disposição também como membro da Comissão de Tributação. Mas agora, presidente, falando especialmente do projeto de lei número 1112 e de 2023 do deputado professor José Mário, eu gostaria de, além de ter a honra de pedir também a coautoria do projeto, dizer que nós precisamos pôr um fim a esta grande doença na sociedade. O combate ao racismo é uma necessidade urgente para todos nós, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. E queria dizer que, agora que já está publicizado, eu queria partilhar aqui um acontecimento, que talvez seja para alguns públicos, que aconteceu no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O meu irmão, Márcio Pacheco, conselheiro do Tribunal de Contas, foi testemunha de uma situação de racismo que aconteceu, uma denúncia que aconteceu dentro do tribunal, onde um dos servidores tratou de maneira racista um outro servidor e que, naquele momento, foi pedir, inclusive, orientação para o conselheiro. E, naquele momento, meu irmão, como conselheiro, responsável pelos atos, tomou todas as providências para que aquele servidor fosse protegido pela força da lei. Evidentemente, que todas as situações foram ali protegidas por uma questão de legislação, enfim, de segredo, mas, agora que já está publicizado, é muito importante saber que, inclusive, órgãos como o Tribunal de Contas, hoje, estão cada vez mais passíveis a esse tipo de situação que é constrangedora, que é criminosa e que precisa ser coibida. E eu aqui parabenizo não somente o professor José Mar, quanto ao meu irmão Márcio Pacheco, que, enquanto conselheiro, vice-presidente do Tribunal de Contas, tomou todas as medidas para proteger o servidor e punir o servidor que foi criminoso, racista, contra aquele que foi, de fato, coibido. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar o deputado professor José Mar, pedir a coautoria, também, ao projeto, e dizer que nós somos, vamos ser incansáveis na luta contra o racismo em qualquer âmbito no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, seu presidente. Deputado Ottonio de Paula Pai, por gentileza, microfone é de Vossa Excelência. Eu quero comunicar à Vossa Excelência que estamos vendo luz no fim do túnel. Me parece que as ações do amigo têm surtido efeito e, desde já, queremos manifestar os nossos agradecimentos. O governador tem sido muito gentil. Até essa frase usada aqui no plenário, ele já tomou para si e disse, você não vai perecer. Então, me dá mais tranquilidade. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero parabenizar o professor José Mar e pedir a coautoria no projeto que ele já manifestou o seu apoio e outro fator que eu quero nesta oportunidade também me unir junto ao líder do governo nessa preocupação que é uma preocupação de todos nós do Estado do Rio de Janeiro. A divisão correta e o que é de direito do Estado do Rio de Janeiro com relação aos royalties de petróleo e nós estamos de mãos dadas, professor Serginho, nessa sua proposta. Senhor presidente, gostaria de sua atenção, está conosco aqui hoje pastor Celso Brasil, gostaria de ficar de pé, pastor Celso Brasil, presidente de uma grande convenção das Assembleias de Deus aqui no Estado do Rio de Janeiro, representa a igreja mãe das Assembleias de Deus no Brasil, porque as Assembleias de Deus no Brasil começou em Belém do Pará e o pastor Celso é presidente de uma convenção ligada à igreja em Belém do Pará. E eu estou trazendo aqui um convite aos deputados, não é? Convidando para uma noite histórica dia 24 de junho às 19 horas no Templo Histórico das Assembleias de Deus aqui no Campo de São Cristóvão 338 onde há 99 anos atrás foi fundada a primeira Assembleia de Deus aqui no Estado do Rio de Janeiro. Pastor Celso Brasil, a sua presença aqui muito nos honra e eu vou chamar os deputados que a convenção está deferindo a eles o convite para participar deste culto comemorativo. Muito obrigado pastor Celso, Deus o abençoe. Obrigado pela sua presença. Obrigado senhor presidente. Obrigado deputado Ottoni, deputado Tiago Galhaço, por favor. Presidente, você bem breve aqui é parabenizar ao professor José Mar pelo projeto aí do Vinícius Júnior que é um cara parceiro, um cara do bem que eu tive a honra que eu tenho a honra de ser amigo dele, tenho a honra de bater no irmão dele no FIFA nele também e falar que ele é uma pessoa de ouro e que para destacar também o projeto social que ele tem em São Gonçalo que eu acho que a medalha tira a dente dele não só pela pessoa que ele merece que foi proposta mas eu acho que pelos projetos sociais e é algo que eu sempre cobro aqui, a gente tem que dar a medalha não só pela uma causa e sim pelo propósito da causa que é o projeto social dele que é onde ele visa ajudar muitos moleques lá de São Gonçalo meu irmão estamos juntos e mais tarde final de semana se Deus quiser eu vou te pegar aí no FIFA estamos juntos obrigado presidente obrigado deputado deputado Yuri por favor muito obrigado presidente eu queria antes de tudo parabenizar o meu grande companheiro de bancada de luta professor Josemar pela proposição que trouxe pela perspectiva de organizar uma política voltada ao combate ao racismo em toda a esfera do futebol e também homenageando o nosso querido Vinícius Júnior que merece ser homenageado apoiado e reconhecido como um ícone do combate ao racismo não só no esporte mas em toda a sociedade a história de vida dele fala por si só a firmeza que ele tem tido fala por si só e essa casa a qual eu parabenizo coletivamente deu uma resposta muito rápida a um cidadão que também é fluminense que também é do nosso estado então professor Josemar parabéns pela capacidade de articulação parabéns pela lisura da forma como conduziu parabéns a nós membros da CCJ inclusive ao presidente pela forma como conduziu o debate realmente na comissão de constituição de justiça a gente conseguiu aprofundar bem qual era a diferenciação do projeto do professor Josemar que estipulava uma política organizava programas organizava outras legislações e essa casa acumula muito fico feliz de poder votar sim fico feliz de poder ser coautor e parabenizo a todos e todas em especial a você meu companheiro tamo junto para discutir presidente deputado Verônico por favor presidente muito rapidamente queria também me somar aqui ao conjunto de colegas para parabenizar a iniciativa do nosso colega professor Josemar sabemos que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é uma casa muito produtiva e que a gente percebe visitando os anais da história legislativa dessa casa de leis que a gente tem boas proposições que vão na direção do combate ao racismo e essa é mais uma delas na verdade a gente está fazendo na tarde de hoje aquilo que nós temos que fazer enquanto parlamentares que é dar a resposta se a gente olhar a pauta do dia de hoje a iniciativa do colega professor Josemar assim como outras iniciativas que a gente vai ter oportunidade de votar na tarde de hoje vão na direção de combater o racismo na sociedade brasileira seja nos estádios seja nos espaços de convivência esse é um mal que precisa ser denunciado e combatido aproveito também para pedir o professor Josemar já colocou aqui a disposição para a coautoria dos colegas eu também reivindico aqui a coautoria desse projeto tão importante para combater o racismo nos estádios de futebol deputado Andrezinho Ciliano por favor presidente só passando rapidamente para parabenizar o companheiro professor Josemar pelo projeto pela resposta rápida e eficaz a injustiça e como qualquer pessoa que emerge das camadas populares quando chega lá em cima sofre com preconceito de classe preconceito racial então parabenizar tanto o professor quanto a casa que rapidamente colocou as respostas necessárias para a gente atuar contra o racismo e pedir coautoria também presidente pode deixar presidente obrigado deputado Andrezinho deputado Dani por favor pedi já aqui a coautoria ao autor inclusive já informei a mesa mas não poderia deixar de comentar a importância que é a estrutura desse projeto que cruza uma questão social fundamental a ser enfrentada que é o racismo nas estruturas da nossa sociedade e também o futebol que é uma paixão nacional que é parte do que move o amor dos brasileiros confesso que eu não estou amando tanto o meu clube depois do jogo de ontem mas são esses sentimentos que o futebol nos move não é presidente e eu queria aqui reforçar reiterar o caminho que essa casa fez hoje para aprovar esse projeto com urgência porque quando entrei aqui em 2019 deputado Jorge se debatia se o racismo estrutural existe ou não ou seja eu não estou debatendo a ação individual de uma pessoa se ela foi racista ou não estou debatendo se a sociedade brasileira é hierarquizada pelas raças e se isso compõe oportunidades e cerceamento de oportunidades a brasileiros e brasileiras e aí o Brasil não pode negar sua própria história o Brasil não pode negar o período de escravidão e colonização que foi o país que mais recebeu africanos para serem escravizados nas Américas foi o último país a abolir a escravidão mas o Brasil não pode negar também a sua volta para casa o caminho que tem refeito porque o Brasil também é consignatário deputada Tia Ju das principais conferências mundial e sei que vossa excelência é uma parlamentar que acompanha as mobilizações internacionais o Brasil é consignatário das principais conferências que houveram de combate ao racismo estrutural uma inclusive sediada no nosso país lá na nossa querida Belém no Pará então a casa hoje faz esse caminho porque quando entrei aqui em 2019 ao aprovar o projeto de resolução que hoje vigora dentro da nossa casa de enfrentamento e combate ao racismo fomos questionadas se de fato o racismo estrutural existe ou se estávamos indo atrás de pelo na cabeça do ovo e bom hoje vem essa casa votando majoritariamente um projeto com urgência que pretende combater o racismo nas arenas de esportes vendo deputados aqui solicitando a coautoria para o meu querido companheiro de bancada professor Josemar é saber que sim combater o racismo deputado Josemar e parabéns pela iniciativa é um caminho de cura para a sociedade brasileira é um caminho de volta para casa o parlamento fluminense se engrandece quando não é que a gente se diminui como se pensava se aprovar um projeto como esse a gente assume que é racista assume sim assume e assume uma postura também de combate ao racismo isso é excelente parabéns especialmente ao professor Josemar mas aos outros 69 deputados ao parlamento fluminense que hoje entende a importância dessa lei e a aprova com urgência então que possamos sim nos refazer nos destituir de preconceitos e perceber que isso não nos tornará mais opressores e sim cidadãos mais voltados às questões humanitárias então vamos juntos já solicitei aqui a mesa a nossa cautoria já está ali anotada e veja que meu decano Carlos Mink já penso Carlos o cumprimento não só dessa lei do deputado Josemar quanto a futura lei da nossa querida Marta Rocha também sobre multas para casos de racismo e a lei de minha autoria que fala sobre o combate ao assédio nos estádios ou seja aqui inclusive por acaso a fila de parlamentares aqui está é isso é aprovar é regulamentar e fazer cumprir então vamos juntos nessa também deputado Carlos Mink por favor presidente Rodrigo Bacelar um dia bom aqui no nosso parlamento todos os dias são bons o debate democrático é sempre um bom exercício e como todos os colegas as minhas companheiras saudar o professor Josemar preside a comissão contra a intolerância religiosa e o racismo tem a honra de ser vice-presidente já presidi vários anos essa comissão já pedi também coautoria do projeto muito bacana e já aceitando aqui o desafio da companheira Dani deputada Dani Monteiro vamos sim fazer um cumpra esse conjunto deputada Dani das leis do professor Josemar as suas deputada Marcia Rocha inclusive leis nossas também que vão nesse mesmo sentido menciono para concluir vejo que a deputada Marta Rocha também vai usar a palavra ela milita nessa área específica há muito tempo muito tempo aliás o o o PDT tem uma tradição desde antes do professor Abdias de uma luta muito forte pela educação e contra o racismo inclusive associando as duas coisas uma boa forma de combater o racismo é ampliar os CIEPs a educação e todas essas bandeiras é do trabalhismo brasileiro então só para concluir presidente lembrar o seguinte eu tenho uma lei professor Josemar que vai entrar nesse nosso cumpra esse conjunto que é uma lei que estabelece punição para os estabelecimentos que pratiquem ou tolerem a intolerância religiosa ou o racismo essa é uma tem uma outra lei específica em relação aos esportes aos estádios que foi que foi sugestão lá atrás do então deputado André Siciliano eu sou coautor assim como Luiz Paula Marta Rocha Zeidã nossa companheira Zeidã que está aí também que é uma lei que é sobre segurança nos estádios mas logo nos artigos 2 e 3 é veda explicitamente e propõe campanhas de conscientização em relação ao racismo a intolerância e a LGBT fobia nos estádios de futebol então são essas duas leis a que pune Tia Ju os estabelecimentos que praticam intolerância religiosa vossa excelência é uma grande defensora da liberdade religiosa da liberdade de fé todas e essa lei pune um estabelecimento que é conivente qualquer estabelecimento público ou privado que é conivente com racismo ou intolerância e essa outra que eu mencionei que a deputada Marta também é coautora a deputada Luiz Paulo que está aí também é coautor e a deputada Zeidã que ela é muito específica e ela foi precedida a deputada Marta Rocha por um evento que a gente fez aqui nesse plenário tinha cerca de 200 pessoas de várias torcidas e elas foram aquelas torcidas presidente Bacelar que aboliram os cantos racistas os cantos LGBT fóbicos elas ganharam um pequeno diploma reconhecendo essa torcida trabalha contra a ver bordões racistas machistas ou LGBT fóbicos estava cheio esse plenário aqui isso é importante tão importante presidente Bacelar quanto a punição é a educação e a prevenção esse sempre é um bom caminho deputada Marta Rocha por favor boa tarde a todas e todos eu queria só pedir um pouquinho de atenção do professor Josemar que é um parlamentar por quem eu tenho uma profunda estima e só a sua indicação de professor já toca o nosso coração isso como bem disse aqui o deputado Carlos Mink o PDT é um partido que tem um propósito específico que é vencer e superar o preconceito e a desigualdade social e quando a gente pensa na trajetória do PDT não dá para esquecer que em 1982 durante o período da campanha eleitoral o então governador Leonel Brizola disse que se eleito iria governar com as mulheres e com os negros então isso demonstra o compromisso que se tem com a questão do enfrentamento ao racismo desde os meus tempos de chefe da polícia civil que eu acompanho de perto as questões dos estádios da violência nos estádios tive a oportunidade de chamar para uma grande conversa as torcidas organizadas e mostrar para elas que a conduta que elas praticavam eram passíveis de autuação em flagrante e de recolhimento por pena de prisão quando eu li aqui estudei a pauta professor Josemar eu entendi que o seu projeto tangenciava um projeto anterior meu que era do ano de 2017 que é o estatuto do torcedor mas eu acho que a gente tem que caminhar olhando para frente não olhando para o retrovisor por isso não apresentei nenhum questionamento na CCJ porque entendi que era necessário diante desse momento que tínhamos vivido a partir do episódio do Vinícius Júnior a entender que era importante que essa casa produzisse imediatamente uma lei que narrasse todo o nosso constrangimento enquanto brasileiros e toda a nossa repulsa enquanto democratas enquanto parlamentares de esquerda por isso eu quero saudar Vossa Excelência por essa iniciativa reconhecer a importância do seu projeto me silenciei diante da possibilidade ou não de discutir esse tema e nesse momento peço a Vossa Excelência também a coautoria e aplaudindo aqui pela sua iniciativa muito obrigada deputado Márcio Galberto primeiramente senhor presidente para a alegria de uns e desespero de outros saudações do Bruno Negros mas feito essa menção honrosa e importante eu gostaria de anunciar que está entre nós aqui um grande nome do humor brasileiro que é o Castrinho que ali que está aqui atrás juntamente com a senhora André e a sua esposa e a Isabel também seja bem-vindo Castrinho a esposa a amiga Isabel essa casa é de Vossa Excelência uma honra recebê-lo aqui muito obrigado passa a palavra então para o deputado Ortoni que ele tem uma notícia senhor presidente ele me concedeu a palavra porque eu fui surpreendido hoje com esse presente do deputado Gualberto trazendo Castrinho Geraldo Geraldo trazendo Castrinho aqui a esta casa eu sou o autor que concede a medalha Tiradente Geraldo Geraldo o Geraldo eu concedo já dei entrada está nesta casa tramitando concedendo a medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma ao humorista ator redator autor diretor apresentador repórter culinarista senhor Geraldo Freire de Castro filho Castrinho e muito nos honra a sua presença e eu peço a salva de palmas para esse homem esse cidadão que muito alegrou as nossas noites e tardes na escolhia do professor Raimundo bem vindo Geraldo vamos dar celeridade para pautar essa honrosa medalha essa honrosa comenda da casa deputado Vitor se todos consentirem claro a gente vai priorizar essa homenagem por favor deputado Vitor Júnior senhor presidente só para manter na linha da discussão do projeto do professor Josemar saudar a iniciativa do professor Josemar porque esse projeto apresentado aqui pelo mesmo ele é um marco da política e acima de tudo daquilo que deve ser feito para o combate ao racismo no estado do Rio de Janeiro eu quero fazer uma saudação professor Josemar e tem uma coisa que diz que é o seguinte quando o projeto é bom a gente quer coautoria então eu queria pedir a vossa excelência também que fizesse parte como coautor do projeto porque ali estabelece dois nortes a política que é o combate aquilo que o sentimento que deve ter espraiado em todos os órgãos em todos os espaços em todas as esferas de poder de cultura da sociedade no estado do Rio de Janeiro e um protocolo para que a gente possa entender o que cabe ao torcedor o que cabe aos agentes de segurança pública o que cabe aos agentes que fazem a legislação e fazem com que a legislação aconteça no estado do Rio de Janeiro quais são as atribuições e os deveres de cada um e eu sei que o nosso presidente da comissão de construção e justiça deputado Rodrigo Amorim ajudou muito vossa excelência para que esse projeto viesse a sessão nessa tarde de hoje eu fiquei emocionado presidente Bacelar o carinho e o afeto que o professor Josemar falou comigo hoje o deputado Rodrigo Amorim expressa o sentimento de equilíbrio e de convívio eficiente que essa casa vem tendo de todas as esferas políticas para que a gente possa transformar em realidade as ações e a legislação que o estado do Rio de Janeiro precisa então eu queria saudar vossa excelência pela política pelo protocolo e pelas ações estabelecidas no projeto que esse para mim é considerado o melhor projeto de enfrentamento ao racismo no estado do Rio de Janeiro hoje apresentado por vossa excelência obrigado deputado vitor júnior eu sou testemunha porque o companheiro Amorim estava lá em cima comigo despachando e elogiando vossa excelência então o que eu falo em algum momento a gente precisa divergir pisar no pé do outro mas sempre no campo ideológico e respeitoso eu acho que essa casa tem mostrado cada vez mais maturidade parabéns em especial para os dois companheiros professor Josemar e Rodrigo Amorim eu quero fazer um agradecimento a presidência doutor Robson que prontamente conversou comigo com o professor Josemar semana passada se prontificou a colocar e vossa excelência cumpriu o acordado trouxe o projeto a pauta na verdade isso aqui é consagração do dever do parlamentar que é dar uma resposta rápida à sociedade para algo que aconteça então o mandato do professor Josemar agiu com velocidade assim que houve esse caso que nos assombrou o mundo inteiro ele prontamente apresentou e aí todo um esforço do parlamento em aprovar e a Assembleia Legislativa sai na frente aprovando um projeto de vanguarda um projeto inédito de enfrentamento ao racismo e fazendo escola para o Brasil e para o mundo parabéns professor Josemar pelo trabalho parabéns pela presidência presidente obrigado deputado Renato por favor a gente dá sequência à pauta tia Ju estou devendo seu peixe não é tia Ju vou trazer pode trazer o camarão junto então o camarão fica comigo o peixe só dá para tia Ju deixa comigo só parabenizar o deputado Josemar e pedir com a autoria do projeto aí obrigado até agradecer ao Rodrigo Amorim pela compreensão da importância múltipla desse projeto bem falado o presidente Bacelar é importante que essa casa tenha esse respeito mútuo aí muito obrigado obrigado você amigo deputado Renato anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de resolução número 148 2023 de autoria dos deputados Verônica Lima Élica Taquimoto Filipinho Raves Tia Ju Brasão Marina do MST Franciane Mota Renato Machado Yuri Zeidã Giovanni Ratinho Jair Bittencourt Sérgio Fernandes Márcio Canella Samuel Malafaia Munir Neto Anderson Moraes e Guilherme De La Role que concede a medalha Tiradente respectivo diploma ao ilustre Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior pendendo de pareceres da comissão de normas internas e proposições externas para emitir parecer pela comissão de normas internas e proposições externas deputado Rodrigo Amorim Parecer é favorável senhor presidente Tá Coutoria deputada Só um minutinho Quando veio o projeto em pauta eu pedi a Coutoria do projeto Isso também Só que meu nome não apareceu não só eu como deputada como outros parlamentares também Perfeito Lucinha Deputado Josemar Coutoria Deputado Jari Deputado Luiz Paulo Vai Por favor Senhor presidente Posso caminhar a votação É a bancada do PSDB Vota A bancada do PSD Cumpriu um Cometi Um erro horroroso Senhor presidente Porque Eu jamais volto Ao passado O passado Pertence aos que já foram Mas pela bancada do PSDB Estou votando sim Ao projeto de resolução 148 de 23 E isso Encaminhando A votação Favorável Porque O jogador de futebol Brasileiro Vinícius Júnior Cria do clube de regatas Do Flamengo Hoje No Real Madrid Foi objeto De mais de 10 Manifestações Racistas Na Espanha E Se portou De uma maneira Tão Positiva Que Se transformou Num ícone De resistência Ao racismo Por isso Estamos votando Favorável Ao mesmo tempo Parabenizando A deputada Verônica Lima Com que Com todos os outros Que foram solidários E se tornaram Com autores Assinar a presente Medalha Muito obrigado Obrigado deputado Deputado Luiz Paulo Só para concluir o projeto Deputada Verônica Com o parecer emitido Em discussão Somente para discutir Na verdade Presidente Para pedir a coautoria Do projeto Já conversei com a deputada Ao projeto de resolução 148 de 2023 Coautoria Deputada Verônica Por favor Presidente Eu queria muito rapidamente Discutir A gente está com uma pauta Hoje extensa E eu já percebi Que tem colegas Que ficam ansiosos Querem votar Os seus PLs E evidentemente Eu vou tentar ser breve Para que a gente possa Cumprir a nossa missão No dia de hoje Que é votar Todos os PLs Que estão na pauta Mas queria Muito rapidamente Fazer uso da fala Que evidentemente Que tem algumas iniciativas Que dignificam Dão orgulho Para quem está propondo E essa certamente É a maior honraria Que o Estado do Rio de Janeiro Pode oferecer Para uma figura O Vinícius Júnior Como já foi dito Aqui no dia de hoje É um jovem Vitorioso Dentro e fora Das quatro linhas Do futebol Vitorioso Dentro das quatro linhas Um multicampeão E fora das quatro linhas Também Porque ele é um exemplo Meu colega Deputado Ottoni Um exemplo Para a nossa juventude Um exemplo Para a juventude Periférica Que lida diariamente Com uma série De adversidades Porque ele venceu Muitos se espelham nele E entendem Que podem vencer Também os seus desafios Pessoais E as suas dificuldades O Vinícius Júnior Ele tem enfrentado Com muita Com muita altivez Com muita coragem O que está acontecendo Com ele Nos gramados Espanhóis A gente sabe Que o futebol É gerador de riqueza É gerador de alegria Mas é gerador De riqueza também E a La Liga E o campeonato espanhol Faturam milhões As custas Também Do futebol E da entrega Do Vinícius Júnior Eles não tomaram Nenhuma providência Sobre o que aconteceu Nós aqui Na tarde de hoje Vamos seguir Dando a resposta No estado Do Rio de Janeiro A gente tem Amplas iniciativas Que vão Na direção Do combate ao racismo Eu queria Mais uma vez Aqui Abrir Para que todos Os colegas parlamentares Possam também Ser coautores Dessa iniciativa Que vai dar O Vinícius Júnior Que é Alguém que também Está dando entrega Na área social Já foi dito Aqui Eu quero reforçar Ele através Do Instituto Vinícius Júnior Vem atendendo Centenas de crianças Na nossa cidade Na nossa amada São Gonçalo E dando exemplo Para o Brasil inteiro E para o mundo Por isso eu queria Que tenho certeza Que posso contar Com o voto Favorável Da maioria Dos colegas Para a gente Homenagear O nosso Vini Júnior Obrigado Presidente E abrir a coautoria Para todo mundo Que quiser Os que citaram Aqui no microfone Deputada Renata Souza Está pedindo Renata Índia Luiz Paulo Deputada Índia Armelal Deputada Dani Balbe Dani Monteiro Marta Rocha Jari Andrezinho Dionísio Jari Tande Lucinha Luiz Cláudio Não havendo Quem queira discutir Não havendo mais Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado 5.645 6 de janeiro 2010 Incluindo no calendário Oficial do estado Do Rio de Janeiro A semana Estadual do brincar Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação A emenda de redação Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Em votação A redação A redação Do vencido Assim emendado Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai autógrafo Anuncio Em segunda discussão Projeto de lei Número 64 De 2023 De autoria dos deputados Verônica Lima E Filipinho Raves Que altera a lei Número 5.645 De 6 de janeiro 2010 Para incluir No calendário oficial Do estado do Rio de Janeiro O dia da resposta Histórica Contra o racismo No futebol Ao ser comemorado No dia 7 de abril Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam Emaneçam como estão Aprovado Vai autógrafo Deputada Dani Balbi Por favor Queria brevemente Parabenizar os autores Da proposição Lembrando A atitude corajosa Do clube Vasco da Gama Que é com certeza Um marco Na luta contra o racismo Essa proposição De autoria Da nobilíssima deputada Verônica Lima E do deputado Filipinho Raves Demonstram Quão o Rio de Janeiro E os seus clubes Deram A resposta A altura Contra a perseguição Racista Que sofriam Os atletas Sobretudo os negros Oriundos Das camadas Mais pobres Porque A proibição De Atletas Negros Nesses Nesses clubes Estava também Muito ligada A impossibilidade De fazê-los Esses clubes Receberem Oriundos Da classe Trabalhadora Então Vasco da Gama Abre de certa maneira Um período Muito importante Para que nós Possamos diversificar O esporte Para que nós Pudéssemos colher Os resultados Que colhemos O futebol Fluminense Tão importante Tão louvável E eu gostaria Muito de manifestar Aqui Muito rapidamente O quão eu me sinto Representada Por essa proposição Não só Por conta De ser uma mulher Negra Mas também De ser uma mulher Trabalhadora E parabenizar Mais uma vez A deputada Verônica E o deputado Filipinho Raves Deputada Marta Rocha Presidente Apesar das dores De ontem Chegar hoje Nesse plenário E encontrar Esse projeto Renova Nossa confiança Nossa crença De que o Vasco Da Gama Vem ao longo Da sua história Fazendo aí A grande Transformação Social Não é à toa Que essa resposta Histórica Está exibida Na entrada Do nosso clube No museu Que conta A história Do nosso clube Mas também Foi reconhecida Pela Organização Das Nações Unidas Com um prêmio De grandes atos A favor Da democracia Então eu quero Mais uma vez Parabenizar A deputada Verônica Lima Parabenizar O deputado Filipinho Ravis E mais uma vez Se assim A deputada Permitir Pedir A cotoguia Desse projeto Deputado Rodrigo Amorim Nobre deputada Tia Ju Muito feliz Que a intervenção Que eu faço Esteja sob a presidência De vossa excelência A gente teve Uma tarde Exitosa Para o parlamento Do Rio de Janeiro Aprovando Algumas iniciativas Que foram aqui Aclamadas Por todos os deputados Da esquerda Da direita De todas as vertentes Ideológicas Acerca de um tema Muito sensível Na nossa sociedade Que é o racismo Então a partir De uma iniciativa Do deputado Professor José Mar A gente passa A ter uma política De enfrentamento Ao racismo Nos estádios A gente aprova Depois uma outra Homenagem específica Também de fazendo Alusão ao racismo Escutei Deputada Tia Ju Quase quatro Dezenas de discursos De deputados Inclusive aqueles E aquelas Sobretudo Deputadas da esquerda Que fazem A pauta Mais inflamada Na questão Atinente ao racismo Todas foram Inânimes Em virem aqui Fazerem os seus discursos Jogarem para as suas plateias Num tema meritório Sim Agora Me causa Perplexidade Perceber Que nessa tarde Que foi praticamente Dedicado ao enfrentamento Ao racismo Ao preconceito A violência política De gênero Aí sim Que aconteceu de verdade Não a mera Discussão política Que ocorre nesse plenário Vossa Excelência Abre a sessão de hoje Fazendo uma intervenção Dizendo que foi vítima Em nome da Assembleia Legislativa De algo Que nós repudiamos Nessa tarde Que é o preconceito Que é a violência Política de gênero E Nenhum deputado Sobretudo as deputadas De esquerda Fizeram qualquer manifestação Ou incluíram O que aconteceu Com Vossa Excelência Nos seus discursos Inflamados Então Faço aqui um apelo Que essa casa Tome alguma medida Concreta Com o que aconteceu Com Vossa Excelência A sua voz aqui Entrou por um ouvido E saiu pelo outro De muitos E aí A gente está quase Ao final da sessão Mas é importante Esse registro Não estou dizendo Que foi todos Foram todos Mas É muito curioso Que numa tarde Que a gente dedicou A aprovar projetos Importantes De combate ao racismo Uma colega Mulher Tenha sido vítima Dessa excrescência E nenhum daqueles Se manifestou Nem incluiu O caso de Vossa Excelência Nos seus discursos Tão inflamados Então fica aqui o registro E tenho convicção Que essa não é a opinião Da casa como um todo Que muitos se solidarizaram De verdade Com Vossa Excelência E aqui fica Uma exigência Que essa casa Dê uma resposta Ao que Vossa Excelência Sofreu E fica aqui A minha solidariedade Obrigado, Tia Júlio Obrigada, deputada Mourinha Deputada Lucinha Foi sobre um ato Discriminatório Que eu sofri Em Minas Gerais Participando do consul De representar nessa casa Eu fui Ignorada Como se Uma mulher Não pudesse estar ali Uma mulher Estatura baixa Sou negra Não tem jeito Sou E eu estava com um crachá enorme Pendurado no meu pescoço E o meu boto De deputada E eu fui impedida De entrar na comitiva Do nosso governador Aqui, Cláudio E das comitivas Dos governadores Que estavam todos E o funcionário Disse aqui Não é lugar Aqui não é para assessora Senhora Por três vezes E depois deixou Três homens entrar Então Eu não percebi Na hora Mas depois que eu vi Os homens entrando Eu falei Você disse que não tinha mais vaga E agora três homens Podem entrar Aí eu não admiti E falei Eu Ainda que fosse assessora Mas eu não sou Eu sou a segunda Vice-presidente Da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro E mesmo assim Ele ignorou E eu cheguei a ouvir Ele dizer E daí Então é difícil Ainda está difícil Para muita gente Entender Que uma mulher Pode sim chegar Num cargo De poder Num cargo De decisão E eu segui Para o palácio De cabeça erguida Cheguei lá Fiz trazer o conhecimento Dos governadores O que havia acontecido Estou aguardando Que Já foi feito Pedido de desculpa Do governador Do vice-governador Os deputados Que ali me conhecem Que são do Estado Ficaram Entristecidos Como o vice-governador E o governador Que já pediram desculpa O comportamento Desse funcionário Não retrata Minas Gerais Não é a primeira vez Que eu vou a Minas Não retrata O que Minas E o que a Gerais Que é como a gente trata Recebe Mas era um evento Onde o presidente Rodrigo Bacelar Não pôde estar Me pediu para representá-lo Mas majoritariamente Só tinha homens Se não me falha a memória Três mulheres Que eram defensoras Públicas-gerais Eu e uma outra Que me falha a memória Aqui agora Então Para ele foi difícil Ver uma mulher Entrando na van Que o cerimonial Me pediu Para acompanhar A comitiva Eu só fui ali Porque eu ia pegar Meu táxi Meu Uber Como eu sempre faço Não, a senhora tem que ir Com as autoridades Eu fui Crachá enorme No meu pescoço Com um asinho de autoridade E meu boto Mas não Não quis perder tempo De olhar Mas fácil dizer Aqui não cabe uma mulher Foi sobre isso Mas muito obrigada Agradeço a todas As manifestações E o presidente Rodrigo Bacelar E essa casa Sempre nos respeitou E sempre nos respeitará Como eu disse Eu não estava ali Só representando Eu estava representando Meu mandato Eu estava representando A Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro E isso tem que ser respeitado Em qualquer lugar Em qualquer momento Deputado Anderson Moraes Presidente Boa tarde Primeiro eu quero aqui Mencionar O nome do nosso amigo A presença do nosso amigo Deputado Federal Roberto Monteiro Está aqui conosco Deputado do nosso partido Muito importante Roberto Você estar aqui conosco Presidente Com relação ao fato Que a senhora acabou De mencionar Eu quero aqui Me solidarizar A senhora Muito triste Que isso aconteça Mas na verdade Quem perdeu Foi Minas Gerais De não ter Tido a presença De uma deputada Séria De uma pessoa Firme Nas suas posições Uma deputada Muito inteligente E uma deputada Que está apta Como as outras Daqui dessa casa De nos representar Em qualquer canto Desse mundo Triste o que aconteceu A gente fica A gente se sente aqui O que aconteceu Com a senhora Dói Dói aqui No nosso coração Porque é como Se tivesse acontecido Com a gente A senhora É uma deputada Muito firme Aqui dentro dessa casa A senhora É uma deputada Que é respeitada Não só pelos seus Colegas deputados Mas por todos Os funcionários Dessa casa Aliás Eu estou aqui Há quatro anos e meio E nunca vi uma pessoa Falar da senhora Falar mal da senhora Falar Reclamar de alguma coisa De alguma coisa Que a senhora tenha feito Pelo ser humano Que a senhora é Muito triste O que aconteceu E a nossa Solidariedade aqui A esse acontecimento E que não se repita Vou um pouco mais além Quando eu cheguei aqui Uma vez eu falei Isso para a senhora A senhora lembra Minha mãe Quando foi Legisladora Na cidade de Nova Iguaçu Pessoa de questão Mulher de questão Entendeu? Firme nas suas posições Tá bom? A gente fica muito triste Por isso E por menos episódios Dessa forma Aqui dentro do nosso país Estamos juntos Jaju Obrigada Valeu Obrigada deputada Deputada Verônica Presidente Muito rapidamente Eu queria em primeiro lugar Agradecer A todos os colegas Parlamentares Que junto conosco Ajudaram a construir Esse momento Primeiro projeto Que eu aprovo Efetivamente Aqui na casa legislativa E não poderia ser Num dia melhor Um dia Depois da bela vitória Do clube de regatas Flamengo Contra o glorioso Vasco da Gama O dia da resposta histórica Veio num dia abençoado Então quero agradecer A todos os colegas Esse se soma Como já tinha dito antes A várias outras Iniciativas parlamentares Da exitosa Casa de Leis Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro A gente aqui tem boas leis Leis para combater Homofobia Leis para combater O racismo Seja na sociedade Seja nas arenas esportivas E seja também Para colocar no calendário Do Estado do Rio de Janeiro Essa data Que é o dia Da resposta histórica O dia em que O Vasco da Gama Se recusou Tirar do seu time De futebol Por determinação Da Liga Carioca Os jogadores negros E os jogadores pobres Hoje é um dia memorável Hoje nós fizemos Da Assembleia Legislativa Um palco Não é? Um palco de resposta A tudo o que aconteceu Não só com o Vini Júnior Mas o que acontece No cotidiano Contra pessoas negras Dentro e fora do Brasil Então, saudações rubro-negras Muito obrigado Pelo apoio de todos E quero por último E não menos importante Prestar aqui A minha total solidariedade A essa figura Não é? Carismática Agregadora Que é a Tia Ju É uma pessoa Muito importante Para o nosso parlamento Sua atuação Sua liderança E evidentemente Que quando Vossa Excelência É atacada É atacada Toda a Casa de Leis Eu só não fiz menção Antes Porque estava me preparando Lá em cima Porque tinha dois projetos Meus na pauta Não acompanhei o relato De Vossa Excelência Mas assim que tomei conhecimento Vim aqui perfilar Com outros colegas e colegas Para manifestar Minha solidariedade E total repúdio O que aconteceu Com Vossa Excelência No uso das suas atribuições Representando a todas nós Nesse encontro Em Minas Gerais Obrigado Presidente Deputado Ottonio de Paula Pai Eu uno a minha voz Com a voz Dos meus colegas Solidarizando com a companheira Lamentar profundamente Mas eu acho que a coisa Vai um pouquinho mais além Presidente Meu filho Doutor Renato Foi no COSUD Representando a Secretaria de Esporte E alguns Dentre eles Meu filho Verificaram Que foi uma desorganização Um local Não apropriado Para receber Governadores Do Estado do Rio de Janeiro Do Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo Minas Gerais Espírito Santo Então eu acho Que o fato Que ocorreu Com a senhora Está inserido Na falta De organização Que foi o COSUD Ali Em Minas Gerais A realidade é essa Quando nós Aqui no Rio Hospedamos o COSUD Foi um exemplo Foi algo de Primeiro mundo Todo mundo Elogiando A presença Dos governadores O governador Tarcísio De São Paulo Naquela casa Naquela oportunidade De ser um grande orador Então eu acho Que essa discriminação Que a senhora Sofreu Infelizmente A realidade Foi a falta De organização A nossa solidariedade Sim Agora Deputada Verônica Quero pedir A vossa excelência Para me permitir Ser coautor Desse projeto E fazer um registro Não sei se já foi feito Aqui Não é No jogo de ontem Vinícius Júnior Pegar a camisa Do adversário Do time dele E mostrar Na arquibancada A camisa do Vasco E a camisa do Flamengo Olha Muito mais Do que esse menino Esse jogador Ser um astro Internacional Ele demonstra Ser uma pessoa Educada Não é Uma pessoa Consciente E deputada Verônica Então me permita Ser coautor Nessa homenagem O que eu agradeço Muito obrigado Senhor presidente Deputada Renata Souza Tia Ju Nossa presidenta Nesta sessão Muito me orgulho Vê-la Presidir nessa sessão Antes de mais nada Parabenizar A deputada Verônica Lima Por excelente projeto É importante A gente falar Do racismo Mas também Dos racismos cotidianos Vossa excelência Sofreu uma situação Que não foi só Violência política De gênero Foi racismo também Vossa excelência É uma mulher preta E eu não tenho dúvida Como No momento Que a vossa excelência Falava Eu te abracei Porque eu te abraço Todos os dias E abracei E falei E deixei expresso Para a senhora Não precisei Deixar expresso No microfone Porque eu te abracei Naquele momento Me solidarizando Com vossa excelência Se agora Tem um deputado Que exige Que a esquerda Se posicione No microfone É importante dizer Que quando falamos De violência política De gênero Essa casa É um exemplo De ações Contra a violência Política de gênero Inclusive Senhora presidenta A senhora É autora Do estatuto Da mulher parlamentar Que nós Podemos discutir E falar De todas As situações De violências Que nós Mulheres parlamentares Passamos Em diferentes lugares Seja fora Da Assembleia Legislativa Representando também A Assembleia Legislativa E aqui Tia Ju Lembro Com muito pesar Eu também Representava A Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro Dentro da favela Da Maré Com 70 mulheres Dentro da casa Das mulheres Da Maré E eu fui Hostilizada Aqui nesse mesmo plenário Por um deputado Que clama Solidariedade A vossa excelência Mas eu vejo Eu vejo Assim Com muita preocupação A solidariedade Também Seletiva Porque esse mesmo Parlamentar Que cobrou Uma solidariedade De vossa excelência Utilizou desse microfone Para me hostilizar E dizer Que naquele momento Se eu liguei Para o governador Eu deveria Ter Inclusive Sujado As fraldas Foi esse deputado Que pede aqui De maneira Oportunista Um posicionamento Um posicionamento Da esquerda E das nossas mulheres Que ousou A me hostilizar A me humilhar No momento Que eu representava A Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Dentro da casa Das mulheres Na maré Então a gente vê Que a indignação É seletiva A gente vê Que a solidariedade É seletiva Então Num discurso Que muitas vezes Hipócrita Utiliza Desse expediente Justamente Para selecionar Quem são as mulheres Que podem receber A solidariedade E quais são as mulheres Que tem que ser humilhadas Hostilizadas Violentadas Dentro de uma casa Legislativa Como essa Conta essa história Tia Ju Porque é preciso Que as máscaras Caiam Elas precisam Precisam cair Porque ao mesmo tempo Que eu me solidarizei No primeiro momento E te abracei E falei Tia Ju Conta comigo Né Esse microfone É utilizado Para dizer Das outras mulheres Que não chegaram Isso também é violência Tia Ju Porque nós mulheres Agimos de outra forma Eu cheguei no seu ouvido Eu não precisei Pegar um microfone Fazer um escarcel Para me solidarizar Com Vossa Excelência Pelo contrário Te abracei E falei Conte comigo Tia Ju Só para dizer Que hoje Infelizmente A demagogia O oportunismo Opera também Naqueles que fingem Defender o direito Das mulheres Daqueles que fingem Ser equilibrado Ser mediador Quando não é Então Só deixar aqui Para Vossa Excelência O meu carinho O meu respeito Inclusive A lei de violência Política de gênero É de uma companheira sua Que hoje É secretária De direitos humanos A senhora Rosângela E eu tenho orgulho Tia Ju De cerrar fileiras De lutas Com Vossa Excelência Dentro da Assembleia Legislativa Contra a violência Política de gênero Inclusive Tem um projeto De resolução De minha autoria Reconhecendo a violência Política de gênero Como quebra de decoro Parlamentar E portanto Tramita nessa casa Eu espero que um dia A gente possa votar Aqui no plenário Meu abraço Minha gratidão Por Vossa Excelência Ser quem é E ser firme Na luta Em defesa Das nossas mulheres Principalmente Defender o nosso direito De sermos parlamentares E estarmos aqui Exercendo também Com dignidade Essa função Muito obrigada Obrigada deputada Renata Deputada Lucinha Bem Tia Ju Primeiro dizer Que eu não tinha conhecimento Do fato Que ocorreu em Minas Gerais Dizer que é lamentável Porque Vossa Excelência É uma deputada Que representa O nosso parlamento Estava num evento Representando essa casa Então eu fico muito triste De ter conhecimento Como eu tomei conhecimento A fala Deputada Amorim Porque ocorreu com a companheira Então eu acho Tia Ju Que nós devemos fazer Uma moção de repúdio A esses dois funcionários Que a gente toma uma atitude Não fica só no discurso Começa a tomar uma atitude Uma deputada Da Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Foi representando O parlamento fluminense Foi barrada Foi impedida de entrar Então nós temos que tomar Uma posição Uma delas é primeiro Essa moção de repúdio Segundo dizer para você Tia Ju Que você é uma das figuras Nessa casa aqui Que nos dá muito conforto Você é uma pessoa Que é tranquila Lida com todos os segmentos Eu sei da sua capacidade De trabalho Já estamos aqui Nesse parlamento De hoje Já pegamos idas e vindas Já pegamos Bombas aqui Não é isso? Muita pancadaria Da polícia Contra os trabalhadores E você sempre manteve A sua calma Então nesse momento Eu vejo o seguinte Que independente Da coloração partidária Dos partidos Das pessoas que representam Os seus partidos políticos Aqui nós estamos Referendando A pessoa Tia Ju É deputado estadual Representa essa casa Mas é nossa amiga Então a minha solidariedade É você Tia Ju E dizer ao deputado Rodrigo Amorim Que pare de implicar Com a Renata Renata pode implicar Com a Amorim Que toda vez Dá a mesma coisa Um fala mal do outro Vamos buscar Outros temas Que sejam polêmicos Que sejam mais relevantes No meu entendimento A questão É contra o racismo Todo mundo aqui É contra o racismo Eu nunca vi ninguém Que vestia a caminha Eu sou racista Não tem Todo mundo aqui É contra o racismo A cor do meu sangue É vermelha Mas eu tenho uma pele preta Que veio dos meus ancestrais E assim por diante Então eu acho que nós Devemos buscar Aqui o entendimento Em pautas mais definidas Tanto puxando a orelha Da Amorim Quanto da Renata Souza Para lá de ficar Discutindo determinados temas Que não levam a lugar a nada Todo mundo aqui É contra o racismo Todo mundo aqui em defesa das mulheres Da legitimidade das mulheres No poder Da ascensão das mulheres De ocupar cada vez mais O espaço que existe Na nossa sociedade Então parabéns a você Tia Ju Agora faça a moção de repúdio Que amanhã eu vou colher A assinatura aqui no plenário Tá bom? Obrigada Obrigada deputada Lucinha Deputada Élica Está aqui morto Em seguida A deputada Marina do MST E depois a Dani Foi você Ah você estava ali? Desculpa Dani Então Dani e depois Marina Deputada Élica Obrigada Presidenta Tia Ju Primeiramente queria Parabenizar Dizer o quanto estou feliz Com a aprovação Do projeto de lei De uma companheira de bancada Verônica Lima Um tema tão importante Como esse Dando uma resposta histórica Contra o racismo No futebol Dizer o quanto que eu me orgulho De fazer parte Dessa bancada E dessa história E segundo Não menos importante Queria me solidarizar Com a dor Que Vossa Excelência Sentiu Nesse Nesse evento Que não precisava Ter sentido Ontem Eu estive Em Brasília Participando A convite Do Ministério das Mulheres De uma reunião Interministerial Falando com Um grupo de trabalho Sobre enfrentamento De violência Política De gênero E teve Parlamentares Do Brasil inteiro Relatos Do Brasil inteiro Relatamos Dores E o quanto que isso Mina a nossa energia Para trabalhar O que Vossa Excelência Passou Nesse evento Com esse caso De violência política De gênero De racismo Eu sei Nós sabemos O quanto você ficou Abalada O quanto que a gente Consome de energia Nossa em relação a isso Então dizer que Na reunião Foi mostrado Que isso é uma coisa Que acontece É um conceito Que está surgindo novo Exatamente pelo fato De estarmos ocupando Esses locais E que a gente Tem muita coisa A gente tem que Ficar juntas Num momento como esse A gente precisa Se abraçar Como Marta Rocha Deputada Marta Rocha Está te abraçando Para a gente Exatamente Se fortalecer Nesses momentos Então mais uma vez Tia Ju Receba todo o nosso carinho Receba todo o nosso abraço E nossa solidariedade Em relação a esse triste Ato de racismo E violência política De gênero Que Vossa Excelência Sofreu Obrigada Obrigada Presidenta Deputada Marina Do MST Obrigada Presidenta Dizer Tia Ju Primeiro Quero parabenizar Nossa Nobre Deputada Verônica Lima Pela Apresentação Desse projeto Que inclui No calendário Oficial Do Estado Do Rio de Janeiro Dia da Resposta Histórica Contra o Racismo No Futebol E também Agradeço Verônica Por ter aceitado A nossa coautoria Fazer parte também Como coautora Desse projeto Porque essa É realmente Uma luta Que tem que ser De todos nós De toda a sociedade E faço coro Ao que disse A nobre deputada Lucinha Porque Ninguém de nós É Ou pode ser Pelo menos Considerado Ou fazer A gente Permitir Ações Racistas Na nossa sociedade Principalmente Nos dias de hoje Então acho que Isso é muito importante Eu também Como vascaína Sofri Para ver o jogo Ontem Mas fiquei muito feliz Com a atitude Do Vini De abrir As camisetas De se colocar Também aberto A disposição No sentido De também Usar a voz Que ele tem A nível internacional Para denunciar O racismo Que é estrutural Mas que está No dia a dia E que milhares De jovens Do nosso meio Do nosso campo Não tem a voz Para denunciar Para dizer Para ser ouvido Quando sofre o racismo No dia a dia Então acho que Quem ganha É a sociedade Fluminense A sociedade brasileira Com a aprovação Desse projeto Aqui no dia de hoje Na nossa Assembleia E também dizer A senhora Vossa excelência Deputada Tia Ju Que me solidarizo E repudio Esse tipo De ato Que vossa excelência Sofreu Lá em Minas Gerais Dizer A vossa excelência Que também Me sinto Humilhada Me sinto Violentada Com essa Com esse atentado Que vossa excelência Sofreu E faço coro Também As demais Deputadas E deputados Dessa casa De me solidarizar Com vossa excelência E também E também E também Aqui dizer Deputada Tia Ju A senhora Vossa excelência É um exemplo Para nós Principalmente Que estamos Iniciando Agora Com essa Tarefa Na função Pública Institucional Que é muito Importante Dessa diversidade De várias De nós Viemos No meu caso Que venho De uma luta Do campo E é uma Uma luta Diária Das mulheres Também Camponesas Das mulheres Da cidade Da periferia Então eu aprendo Muito Com vossa excelência Aprendo muito Com o legado Que a senhora Já tem Vossa excelência Já tem Nessa casa E com sua postura De diálogo Aberto Com todos os setores Então agradeço A vossa excelência Por essa Humildade Mas também Por essa Competência Por essa Firmeza Por essa Bravura Em toda a Construção Histórica Da sua Da sua Vida Política A qual É uma Inspiração Para nós Também Que viemos De uma Luta Histórica Mas que Estamos Iniciando A nossa Atuação Aqui no Parlamento Então me Solidarizo Quero também Assinar Essa moção De repúdio A esses Que lhe Ofenderam Mas também Afirmar Uma moção De solidariedade E de força A vossa excelência Por passar por um momento Desse E dizer que a gente Está junto E firmes Nos próximos períodos Obrigada E parabéns Deputada Tia Ju Obrigada Deputada Deputada Dani Senhora Presidenta Tia Ju E cada vez Mais referendada Inclusive Nesse espaço Da presidência Quero 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 Antes de mais nada Me solidarizar Com vossa excelência Me solidarizar Com a violência Sofrida Por vossa excelência Pois Falar da participação De mulheres E não apenas De mulheres Mas de negros E negras De LGBTs Das populações Periféricas Das comunidades Tradicionais Das comunidades Originárias Dentro da política Ainda é um desafio E esse é o desafio Da nossa construção Democrática Para os próximos Períodos A gente Vem de uma realidade De um parlamento Onde sequer Existia banheiro Para as mulheres A gente Precisa lembrar Do nosso glorioso Plenário antigo A Lerginha As deputadas Que estão aqui Desde o mandato anterior Deputada Célia Vão se lembrar bem Que tinha apenas Um banheiro Ao lado da mesa diretora E que para nós Mulheres Era sempre algo Temerário O uso do banheiro Então Falar que Essa casa Essa nova Lerge Ela vem também Sendo protagonizada Pelas deputadas Ainda que sejamos 15 de 70 Fazemos barulho sim E fazemos barulho Do nosso lugar A gente não veio aqui Meramente Para debater E reivindicar Um espaço Na política Porque deveríamos ter Embora esse Já é um argumento Mais do que Meritório Mas a gente reivindica Porque a gente Quer fazer política Pública Deputada Célia Vejo aqui Uma deputada Que vem propondo Diversos projetos Na temática Da economia E da soberania Do Estado Deputada Lucinha Que historicamente Luta pelas causas Sociais E temos aqui Diversas outras Que passaram Certamente entre elas Deputada Tia Ju A vossa excelência E eu quero citar Aqui o quanto Que independente Das nossas divergências Ideológicas Porque sou uma mulher De partido E sei que vossa excelência Também o é Então sabemos Que os nossos partidos Hoje estão Espectros ideológicos Separados Mas vossa excelência Sempre foi uma mulher Que lutou pela boa política Fez os bons combates Que é em prol Da política pública Para todas Então a vossa excelência É autora aqui Do estatuto da mulher Parlamentar É autora aqui Da procuradoria Da mulher É autora Do projeto de resolução Para pedir paridade Na mesa Exatamente Por esse momento Tia Ju Porque tem uma frase Que sempre falo Sei que vossa excelência Sente ela em seu coração Por que nós viemos aqui Todos os dias Para esse parlamento Sofrer todo tipo De violência A gente quer ser a primeira Tia Ju Para nunca mais Sermos as únicas Para nunca mais Uma mulher Ser vista como Alguém que é secretária Para uma mulher negra Não ser vista Como uma faxineira É por isso Que a gente luta A gente luta aqui Pelo direito das mulheres Inclusive divergirem Não somos todas iguais E não seremos Nós temos A nossa percepção política Nenhuma de nós Chegou aqui Só por ser mulher Chegamos por ser Lideranças políticas Dos nossos partidos Dos movimentos sociais Das nossas cidades Nós chegamos aqui Com política pública Para oferecer para o Estado E vossa excelência também Então Solidarizar com vossa excelência É reconhecer A trajetória de luta Eu Uma deputada de esquerda Cheguei aqui Em 2019 E uma das minhas Principais referências E não é nenhum demérito Porque temos sim Divergências ideológicas Mas uma das minhas Principais referências Foi a atuação Da deputada Tia Ju Uma mulher de fibra Uma mulher coerente Uma mulher que aceita Sim desafios Pega uma secretaria No final de mandato Para fazer valer A política partidária Para fazer valer O programa Que queria que Estivesse na prefeitura Então Eu acompanhei tudo isso E isso muito me inspirou Se a Tia Ju Não desistiu E esteve aqui Em muitos momentos Sozinha Porque eu desistiria Conversava aqui Com deputada Marta Deputada Marta Inclusive Ressaltou Essa trajetória E ressaltou O quanto que Vossa excelência É inspiração Mesmo para parlamentares Que entraram Ainda antes Que entraram Com vossa excelência Porque é um caminho Tortuoso A gente sabe Que a vice-presidência Que a senhora Ocupa hoje Não foi fácil Não foi mérito Ganho de graça Para nós Nada nunca Veio de graça O nosso mérito Vem do nosso trabalho Dobrado Triplicado E às vezes Quadruplicado Então vossa excelência Que é mãe Que é liderança religiosa Da sua congregação Que é liderança partidária Que é dirigente de partido Que é liderança política Do Estado E aqui dessa casa Não deveria ser tratada Dessa forma Então me solidarizo Aqui a moção Já antecipo Que assinarei ela E antecipo Aqui também Que nenhuma violência Política Seja ela Para qualquer mulher Parlamentar Deva ser tolerada Então meu abraço Tia Ju Independente de qualquer Divergência que tenhamos Siga Siga a mulher De forte A mulher de luta A mulher de fibra Que vossa excelência É porque Essa mulher que és É temperada Com o Dendê Da Bahia E vamos que vamos Deputado Luiz Paulo Estava na frente Deputado Carlos Mink Ele já tinha pedido Logo em seguida Vossa excelência Temperada com Dendê E pimenta Muita pimenta Sra. Presidente Aguardei Todas as Parlamentares Fazerem uso Da palavra Para evidentemente Reafirmar A vossa excelência Minha total Solidariedade Porque A senhora Foi discriminada Como mulher Foi discriminada Como uma mulher Preta E foi discriminada Até mesmo Não fosse a senhora Deputada Fosse só Assessora Muitas discriminações Juntas De cor De sexo E de cargo Então senhora Presidente Além da solidariedade Acho eu Já que a senhora É a nossa Vice-presidente E lá estava No Cossud Em Minas Gerais Representando O Parlamento Fluminense Eu Considero Que a mesa Diretora Deveria Oficiar Ao presidente Do Cossud Eu não sei qual Governador Que está presidindo Nesse momento O Nosso mais veemente A nossa mais veemente Repulsa As atitudes Que Ocorreram O fato Do Vice-governador E Alguns deputados Pedirem Desculpas A vossa excelência É um dado Positivo Mas eu acho Que As desculpas Tem que ser Formais E quem Esse cerimonial Claro que quem Instala o O Cossud Tem as suas responsabilidades Mas o Cossud Tem no meu Entendimento Por Período Alguém que o Preside Ou coordena Ou até mesmo O governador Que oferece As instalações Eu acho que Essa formalização Seria Importante E já que Vossa excelência Também é A nossa Representante Na Unale Do qual Eu sou Sócio Caberia Também ao Parlamento Fluminense Representar A Unale Para que a Unale Tome as providências Devidas Eu acho que Não podemos Deixar Uma questão Como essa Ficar Sem As devidas Representações De repúdio Fora do Parlamento Fluminense Dentro evidentemente Mas fora também Obrigada Deputado Luiz Paulo Inclusive já fiz Chegar ao conhecimento Da Unale Também Que emitirá Uma Uma nota Que de fato Se eu me calar Outras serão Também Virão atrás de mim Sofrendo Os mesmos danos E como disse a Dani Eu não quero que ninguém Passe mais Pelo que a gente Vem passando As próximas Deputada Célia Não passarão E não devem E não precisam Passar por isso Obrigado pelas sugestões Deputado Carlos Mink Deputada Tia Ju Venho A esse microfone De a parte Com tristeza Com tristeza Porque Ninguém merece isso Ninguém Vossa Excelência Muito menos ainda Uma defensora Da liberdade Do entendimento Do diálogo Vejam Deputado Serafine Como é cruel E perverso O racismo O racismo É uma prova De incultura E de antissivilização O racismo É um ode A barbárie Qualquer discriminação Deputada Tia Ju Fala muito mais Daquele que discrimina Do que daquele Que é discriminado Ele mostra A baixeza moral De alguém Que discrimina Ofende Humilha Agride alguém Pela sua raça Pela sua religião Pela sua sexualidade Vossa Excelência Sabe o quanto Eu lhe estimo Já manifestei isso Dezenas de vezes Nessa casa Vossa Excelência Sabe que é Um sentimento Profundo e sincero Baseado na sua atitude Na sua independência E na sua coragem Como mais uma vez Manifestou Não aceitando Batido Essa injúria Esse maltrato Essas ofensas Então me somo Ao que falou A deputada Dani Monteiro Todos os deputados As sugestões que deu Deputado Luiz Paulo Muito corretas Vossa Excelência Já falou Algumas medidas Que tem tomado Ou vai tomar Nesse sentido Além da solidariedade Individual Nós devemos Sim Manifestar Enquanto Parlamento O parlamento Não aceita isso E é natural E é natural Que a Unali Também Deva se manifestar Em relação a isso Deputada Célia Jordão Vossa Excelência Que também É uma lutadora Pelos direitos E pela igualdade Está aí compartilhando Está aí compartilhando a mesa Com a nossa vice-presidente Duas mulheres Nosso senador Marquinho Aí no meio Ocupando a cota A cota masculina Aí na mesa Está na cota É isso Nós não podemos Deixar isso acontecer Com ninguém Muito menos Com uma pessoa Como a deputada Tia Ju Que merece só Carinho Reconhecimento E afeição Deputada Tia Ju Eternamente solidária Com Vossa Excelência E sim Isso tem que ir Para a imprensa Isso tem que ser Uma nota Do parlamento Uma nota Da Unali E isso tem que ser De tal forma Veemente Que Como disse Vossa Excelência Nunca mais Se repita com ninguém Parabéns Pela atitude Coerente E corajosa Obrigada Deputado Deputado Flávio Serafim Só pediria Que a gente Vai encerrar a sessão Eu vou ter até Que prorrogar Prorrogar já O pedido aqui A todos os colegas Há sobremesa O requerimento De pedido De prorrogação Da sessão Por mais 30 minutos Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Deputado Tia Ju Serei muito breve Quero em primeiro lugar Me solidarizar Com Vossa Excelência Que passou por essa situação De racismo De discriminação É inaceitável Isso é o que a gente Chama de racismo institucional É quando as instituições Aqueles que trabalham Para as instituições São levados a olhar De forma discriminatória Para as pessoas negras Como se elas não pudessem Estar ocupando lugares de poder Isso não é à toa A gente tem que mudar Essa mentalidade Infelizmente Isso se reproduz Em vários espaços Permanentemente E a gente tem que se conscientizar Nós, pessoas brancas Temos que nos conscientizar Temos que desconstruir Essa perspectiva E entender Que as pessoas negras Estão ocupando Cada vez mais espaço Que devem ocupar E que isso É uma das formas Que vai nos levar A superar o racismo Tão intrínseco A nossa sociabilidade No Brasil Então Minha solidariedade É Vossa Excelência Nenhuma pessoa Merece Passar pelo racismo E eu quero também Parabenizar Os deputados Josemar Carvalho E Verônica Lima Por apresentarem Primeiro O projeto De combate ao racismo Nos estádios de futebol É a iniciativa Do deputado Josemar E segundo O projeto Que dá A medalha Tira a dente A Vini Júnior Que nesse momento É um símbolo Da luta contra o racismo Nos estádios de futebol Do mundo inteiro Eu sou de uma De uma geração De flamenguistas Que viu No Vini Júnior Um início Do ressurgimento Da força Do Flamengo E sem dúvida nenhuma Ele já era Para a gente Uma grande referência Futebolística E com a luta Que ele tem travado Firme Contra o racismo É uma referência humana Cada vez mais forte Então eu gostaria De pedir Coautoria Nos dois projetos Da deputada Verônica Lima Do deputado Josemar Carvalho Para a gente Aqui na casa Responder ao racismo Com essas agendas Tão fundamentais Obrigada deputado Anuncio Projeto de lei Número 201 De 2023 De autoria Deputado Anderson Moraes Que classifica vassouras Como município De interesse turístico Em discussão Não havendo O que que era discutir Encerrado em discussão Em votação Os senhores que aprovam E permaneçam como estão Aprovado Vai autógrafo Anuncio Primeira discussão Projeto de lei Número 158 2019 De autoria De deputado Rosenberg Reis Que altera a lei Estadual 5979 De 26 de maio 2011 Que dispõe Sobre informar Através da internet Linha telefônica Aos proprietários De veículo A remoção Para os pátios Do Detran E da outras providências Parecer das comissões De constituição e justiça Pela constitucionalidade Saúde favorável Transporte favorável Relator Deputado Doutor Serginho Marta Rocha Dionísio Lins Em discussão Não havendo O que que ele Discutir Encerrado em discussão A presente proposta Recebeu Duas emendas Em retorno Às comissões Anuncio Projeto de lei Número 146 De 2023 De autoria Do deputado Márcio Canella Que altera a lei Número 5.645 De 6 de janeiro De 2010 Para instituir No calendário oficial Do estado do Rio de Janeiro O dia das crianças E a semana De valorização Dos direitos Da criança E do adolescente Da forma Que ele menciona Das comissões De condições De justiça Pela judicidade De assuntos Da criança Do idoso Do adolescente E da pessoa idosa Favorável Relator Deputada Deputados Verônica Lima E Carla Machado Em discussão Não havendo o que Queira discutir Encerra a discussão Em votação A presente proposta Recebeu uma emenda E retorno Às comissões Anuncio Projeto de lei Número 326 De 2023 De autoria Do deputado Fred Pacheco Que altera A lei Número 5.645 De autoria De 6 de janeiro De 2010 Para instituir O dia estadual Da conscientização Sobre a síndrome De Anjelman Para esses seres As comissões De condição Justiça Pela juridicidade Saúde Favorável Relatores Deputado Verônica Lima E Jair Bittencourt Em discussão Para discutir O deputado Fred Pacheco Presidente Aju Apenas rapidamente Para dizer Que muito me honra Também falar Sobre o tema E incluir No nosso calendário Estadual Esta importante Questão Porque é uma doença Rara A síndrome De Anjelman É uma doença Rara E pouco Divulgada Então quando a gente Coloca isto Dentro da pauta Você traz A oportunidade De conscientização E debate Sobre o tema E estimula Novos estudos Também Que podem ser feitos Para o tratamento E de novas técnicas Que podem ser Utilizadas também Para maior êxito Para as crianças Que sofrem Desta síndrome Que traz Que traz Diagnosticada No começo Para fazer com que De fato A qualidade de vida Dessa criança Seja cada vez melhor Então apenas Para dizer Que eu fico honrado Em ter hoje Nesta pauta E trazer cada vez mais A discussão Esta doença rara Muito obrigado A presente proposta Recebeu Nove emendas Perdão Duas emendas E retorno às comissões Duas emendas Anuncio Em discussão única Projeto É que eu gritei dali Estava sentado Ah, perdão Eu não vi Perdão Para discutir E do assento Até aqui Eu levei Dezoito segundos Não, isso não As duas emendas São de minha autoria Achava que Pretendia melhorar O projeto Na medida Que tivesse Outras emendas Como não tem E mantendo Minha linha De coerência Eu estou retirando As minhas emendas O autor Nem me pediu isso Com as emendas Retiradas Segue para Muito obrigado Deputado E professor Deputado Luiz Paulo Em votação Os senhores que aprovam Mas o que estão Aprovado Volta em segunda Anuncio Em discussão única Projeto de resolução Número 68 2023 De autoria Deputado Luiz Cláudio Ribeiro Que concede a medalha Tiradentes E o respectivo diploma Ao excelentíssimo senhor Alan Campos da Costa Prefeito Do município de Mangaratiba Pareceres da comissão De normas internas Proposições externas Favorável Relator Deputado Jorge Felipe Neto Indicação Em discussão Não havendo Que querer discutir Encerrado a discussão Em votação Os senhores que aprovam Mas o que estão Aprovado Vai a promulgação Declaração de voto O deputado O autor Luiz Cláudio Deputada Tia Ju Como líder aqui da bancada Estou encaminhando Abstenção Abstenção da bancada Do PT Abstenção da Deputada Célia Jordão Abstenção da Deputada Dani Balbi Deputado Luiz Cláudio Senhora Presidente Deputada Tia Ju Primeiro eu gostaria De falar com a senhora Sobre o ocorrido No Consul De fato eu não fiquei sabendo Soube hoje A senhora sabe Que a senhora é minha madrinha aqui O quanto que eu tenho carinho Pela senhora E todos que meus pares Falaram aqui Pode ter certeza Que eu vou estar junto Nessa luta Juntamente com a senhora E falando sobre a medalha hoje Eu venho falar sobre a medalha Sobre o prefeito Alain Bombeiro No qual eu tive o prazer De trabalhar De 2018 A 2022 Um prefeito Que pegou Um mandato tampão No qual a cidade Passou por problemas políticos Muito graves Prefeitos saindo na metade Do mandato E hoje Ele está lá Fazendo a sua obrigação Que é concluir o mandato E fazer o máximo Pela sua população Então hoje Eu me sinto muito honrado De ser deputado estadual E estar aqui Podendo presenteá-lo Com a medalha Tiradente Que sem dúvida nenhuma Honraria do Estado E eu tenho certeza Que o prefeito Alain Bombeiro E a cidade de Magratiba Merece Essa homenagem Tá bom deputada Muito obrigado Pelo carinho de sempre E conte comigo Obrigada deputado querido E meu querido afilhado De verdade Anuncio Indicação legislativa 461 de 2021 De autoria do deputado Coronel Salema Que solicita Ao excelentismo Senhor governador Do estado do Rio de Janeiro O envio de mensagem Alterando o dispositivo Da lei Número 5.467 2009 Para transferir vagas Não ocupadas Do posto De primeiro tenente Da PMERJ Médico Do quadro De oficiais de saúde Para o quadro De oficiais farmacêuticos E oficiais enfermeiros E da outras providências Parecerias das comissões De indicação legislativa Favorável Relatou Deputado subtenente Bernardo Em discussão Não havendo o que Queira discutir Encerra a discussão Em votação Os senhores que aprovam Menos de comissão Aprovado Vai a publicação Incluído na ordem do dia De acordo com o inciso Primeiro do artigo 47 Do regimento interno Tramitação Em primeira discussão Projeto de lei Número 256 De 2023 Autor Deputada Dani Balbo Que autoriza O poder executivo A criar Fototeca estadual Do Rio de Janeiro Pareceres da comissão De construção Justiça Para constitucionalidade Com a emenda Relatou Deputado Felipe Raves Pendente Pareceres das comissões De cultura De orçamento Finanças Classização financeira E controle Pela comissão De cultura Para emitir parecer Deputada Deputada Verônica Lima Tiago Galhaço Chico Machado Deputada Dani Balbi Deputada Franciane Mota Deputada Dani Monteiro Aqui a mulherada Está terrível Tia Ju A Verônica Já saiu Já deu a tarefa Para a gente O projeto aqui É da Dani Dani Balbi Então As mulheres Já se triangularam Aqui para se fortalecer E bom O projeto Da deputada Dani Balbi É extremamente meritório Recebeu hoje Duas emendas Houve aqui Um diálogo Com os deputados Para que essas Duas emendas Que são de aperfeiçoamento Do projeto Que melhoram o projeto Fossem incorporados No parecer Da comissão de cultura Então o parecer Da comissão de cultura É favorável Com duas emendas Presidente Pela ordem Senhora presidente Senhora presidente Da comissão de cultura Relatora Eu Não quis emendar O projeto Para não tirá-lo De pauta Mas eu queria Sugerir A sua presidência E A deputada autora Dani Balbi Porque A criar a fototeca É ótimo E maravilhoso Mas deveria Penso eu Ser no âmbito Do MIS Museu da imagem Do som Porque A característica Do museu É exatamente essa Então Se essa fototeca Estiver dentro do MIS O espaço já existe O que precisa É construir O espaço De exposição Mas o espaço físico Já existiria Mas é uma mera Sugestão Peço que Vossa Excelência Chame os trabalhos A ordem Deputada Presidenta E se possível Posso Incorporar As emendas A presidência Chama os trabalhos A ordem Para emitir O parecer A deputada Dani Balbi Dani Monteiro São muitas Danes E há muita mulher Trabalhando nessa casa Está difícil A mulher presidindo A mulher dando Parecer A mulher autora De projeto E está demais Essas mulheres Mas vamos lá Então pareceram Favorável Com duas emendas Emendas Do deputado Anderson E da deputada Tia Judo De vossa excelência Mesmo Verdade As duas emendas Já melhoravam O projeto E agora Vou incorporar A terceira emenda Do deputado Luiz Paulo Que vincula A fototeca O MIS Que é pertinente Faz sentido E aperfeiçoa o projeto Então o parecer Da comissão De cultura É favorável Com três emendas Para emitir Parecer Pela comissão De orçamento Finanças E fiscalização Financeira E controle Deputado André Correia Deputado Carlos Macedo Deputado Douglas Ruas Renato Miranda Deputado Arthur Monteiro Andrezinho Siciliano Vinícius Cousolino Deputado Cláudio Caiado Deputado Anderson Moraes Deputada Renata Souza A Renata está aí Outra mulher Está aí Outra mulher Está aí Toda mulher Parabenizar Excelentíssima Deputada Dani Balbi Por criar Essa fototeca Estadual Autoriza O governo A criar Eu acho Que os projetos Autorizativos Infelizmente Não são Impositivos Obrigatórios Mas a gente Sabe Da importância Que cada deputado E cada deputada Aqui tem No esforço De fazer Os seus projetos Andarem Então Parabenizar A deputada Dani Balbi E o parecer Favorável Senhora Presidenta Com os pareceres Emitidos Em votação A emenda Da comissão De constituição E justiça Senhores que aprovam A comissão Aprovado Em votação As emendas Da comissão De cultura Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Em votação O projeto Assim emendado Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a redação Do vencido Para a segunda Discussão Deputada Senhora Presidente Antes da senhora Encerrar Por favor Deputada Dani Balbi Logo em seguida Deputada Renata Enfim Brevemente Manifestar a alegria Que nós temos Em ver Esse projeto Prosperar Esse projeto Foi provocado Pelo coletivo De fotógrafos Independentes Sobretudo fotógrafos Da Baixada Fluminense Que se viram Muito prejudicados Pela pandemia De covid-19 E que já tinha Uma demanda Reprimida Que era A manutenção Do seu acervo De fotografia Para visitação Pública E acharam Por bem Não só Receberem Esse apoio Da Assembleia Legislativa E do Poder Executivo Mas também Provocar O poder público No sentido De se responsabilizar Pela construção De um acervo Que significasse A materialização Da memória Através Das lentes De fotógrafos Populares Então Queria Parabenizar A casa Que entende A importância De valorizar A fotografia Fluminense E queria Mais uma vez Dizer aqui Tive oportunidade De dizê-lo Em outros momentos O quão Rio de Janeiro É rico Na produção De memória Audiovisual O quão Eu acho Que o Rio de Janeiro É De fato E deveria ser De direito Reconhecidamente A capital Nacional Do audiovisual E acho Que essa Assembleia Dando esse passo E reconhecendo A importância Da fotografia Fluminense Caminha nesse sentido Muitíssimo Obrigada A todas E a todos Os colegas Deputada Renata Souza Senhora Presidenta Dois recados Antes da Vossa Excelência Encerrar A presente Sessão É que hoje É o dia estadual Da pessoa Transista Fiz aqui Umas trancinhas Deputada Tia Ju Para homenagear Essas mulheres A sua grande maioria Mulheres pretas Que usam Que usam As tranças Para trazer A memória Afetiva E ancestral Das suas avós Das suas bisavós E tataravós Mas também Para essas Mulheres Serem reconhecidas Também No que é a beleza A gente tem um padrão De beleza Colocado com relação Às mulheres E as mulheres pretas Infelizmente Por essa lógica Do padrão De beleza Nunca foi Um padrão De beleza De mulher Preta E de mulheres Negras Então nesse sentido É fundamental Celebrar Essas pessoas Que hoje Usam a arte De trançar As pessoas Transistas Que possam Colocar essa arte Ancestral Para benefício Também em termos De emprego E renda Hoje é um debate Que a gente traz Senhora presidenta É sobre a regulamentação De reconhecer Essas mulheres Transistas Na sua função Então fica aqui O meu abraço Em todas as mulheres Em todas as pessoas Que usam a arte De trançar Com cuidado Botando a mão Na cabeça Botando a mão No ori Também Que é um espaço A nossa cabeça É um espaço Não é Tia Ju Um espaço Que é muito Que a gente Precisa cuidar muito Então tem A terapia Com tranças Tem a possibilidade De emprego e renda Tem a autoestima Dessas mulheres Dessas mulheres Negras Então só que Celebrar Esse dia Das pessoas Transistas Um outro elemento Muito rápido Deputada Tia Ju É que hoje Nós fizemos Uma vistoria Pela comissão De defesa Dos direitos Da mulher No hospital Azevedo Lima Em Niterói Nós fizemos Essa diligência Também Porque recebemos Muitas denúncias De violência Obstétrica E também O número Elevado De doenças Sexualmente Transmissíveis E situações Que levam Essas mães Esses bebês A terem Uma situação Delicada É importante dizer Que o hospital Azevedo Lima Recebe a demanda Do leste Fluminense São Gonçalo Itaboraí Além da demanda Propriamente dita De Niterói É um prédio Com 80 anos De existência Então tem uma Infraestrutura Que não Agrega De maneira Adequada E qualificada As nossas mulheres E é uma maternidade De alto risco Ou seja Essas restantes Precisam De um olhar Experimentado E qualificado Na sua Na sua atenção Na concretude Então Tia Ju Encontramos lá Uma situação De superlotação Tínhamos Conversado Com mulheres Que estavam Sentadas Esperando Vagar um leito Para que elas Pudessem Assim ser Atendida Dignamente A gente Viu que não Há banco De leite E que o banco De sangue Está no seu limite Outro problema Que nós Identificamos É que lá Não tem água Corrente Eles recebem Água De caminhão Pipa Isso é um escândalo Tia Ju Num hospital Que tem ali A referência Da região E aí Também Pude Vistoriar O processo De ampliação Dessa Mesa Mesa Maternidade Que fica No mesmo Prédio Do lado Esse processo De ampliação E aí Teve a troca No ano passado Era uma OS Agora está Com a Fundação Saúde A gente Vê que tem ali Uma estrutura Uma infraestrutura Sendo colocada De maneira digna Para essas mulheres Por exemplo Temos alguns espaços Da enfermaria Que necessita Por exemplo De banheiro Nessas instalações Que a gente viu Não tem banheiro Nas novas instalações Terá banheiro Então O que a gente Vem pedir aqui Oficiei ao governador Do estado Assim como oficiei O secretário De saúde É que essa Obra Seja inaugurada O quanto antes Nós estamos falando De 36 Novos leitos Para atender Essas gestantes Em alto risco E aí Também dizer Senhora Presidenta O quanto que é Fundamental As vistorias Que nós temos Feito Nas maternidades Trazendo esse elemento De responsabilização Mútua Por que? Mútua Porque a gente tem Por exemplo Casos de bebês Com sífilis congênita O que isso significa? Que o hospital Azevedo Lima Deixou de fazer O seu trabalho? Não Significa que o pré-natal Na estrutura Das unidades De saúde Da prefeitura De Nuterói Não funcionaram Então Essas mulheres Chegam lá Com seus bebês Quando nascem Com sífilis congênita E isso é um problema Seríssimo Então Para que o sistema De saúde Funcione Fortalecido A gente precisa Que todo o sistema Funcione De maneira adequada É por isso Que nós também Oficiaremos A prefeitura De Niterói E a secretaria Municipal De saúde De Niterói Justamente Para que a gente Possa falar Sobre o pré-natal E como essa mulher Que chega na ponta Numa gravidez De alto risco Pode ser recebida Então Hoje foi importante Lá O senhor Gilson Dilson Nos atendeu Diretor Técnico Do hospital Assim como O diretor Marcos Mas a gente Entende a importância Do governador Do estado Inaugurar Imediatamente As novas Instalações Por isso Estamos oficiando O governador Do estado Para que se ocupe Disso As obras Excelentíssima Presidenta As obras Eram para ter Terminado Sido entregues No final De dezembro De 2022 Já estamos aí Há seis meses Desse ano E essas obras Ainda não foram Concluídas Apesar Que da diligência Que fizemos hoje No novo espaço Mostrar Que hoje É possível Já uma condição Importante Para que As inaugurações Ocorram Lá tem tomógrafo De última geração Então não faz sentido Que as nossas mulheres Em uma gravidez De alto risco Continuem sofrendo Na falta De infraestrutura Do hospital Azevedo Lima Está certo Senhora Presidenta Muito obrigada Quero agradecer As deputadas Que puderam Estar conosco Com as suas assessorias Nessa vistoria Esse tem sido Uma ação importante Da Comissão de Defesa Dos Direitos da Mulher Muito obrigada Tia Ju Presidenta Me permite Jogo rápido Permito Eu vou passar Pois não deputado Vou passar aqui A presença Para a deputada Dani Oh que beleza Antes porém Vou encerrar a sessão Já entrar no expediente final Dando Dando A vossa excelência A fala Antes do primeiro orador Nada mais a tratar Na ordem do dia Passa o expediente final Antes porém Do primeiro orador O novo deputado Yuri Pediu pela ordem Muito obrigado Presidenta Antes que a senhora Se vá Quero reforçar O que os colegas Aqui disseram Da importância De vossa excelência Nessa casa Do quanto a gente Respeita Gosta e admira Sua trajetória E do quanto é Inaceitável Ver o que a senhora Passou enquanto Deputada Mulher eleita Negra Das causas sociais E que tanto valorizo Na sua postura Aqui na casa Que o responsável Pelo ato racista E machista Seja responsabilizado E que todos os governos Estaduais envolvidos Possam aprender Essa lição Que não aconteça Com nenhuma mulher E nesse caso Com a nossa deputada Estadual Tia Ju Tão querida Por todas as matizes Ideológicas Desse parlamento Minha Agora Presidenta Dani Monteiro Companheira Eu queria saudar Por todo o estado Do Rio de Janeiro Os companheiros e companheiras Meus colegas profissionais De educação Do CEP O CEP RJ Tem feito Essa greve Histórica Que tem cativado Inclusive Mobilizações De outros servidores E servidoras De gente aposentada Pensionista Do governo do estado Brigando Pelo piso nacional Do magistério Lutando Para que o PCCS Não seja desmontado E garantindo O mínimo Que nenhum Absolutamente Nenhum profissional De educação Receba menos Do que um salário mínimo Que é hoje O que acontece Com vários profissionais Administrativos Mas essa luta Tem se espalhado Também por todo o estado Eu tenho acompanhado A luta Do CEP Mesquita Por exemplo Que há anos Também tem enfrentado Aí O afastamento De professores Lutando pela reintegração Que foi feita Aí de maneira injusta Esse afastamento E agora também Denuncia um caso De racismo Dentro da própria Administração pública Então força Para os nossos Companheiros Do CEP Mesquita E também força Para os companheiros E companheiras Do CEP De Rio das Ostras E Casimiro de Abreu Que estão lutando Para um plano De cargos Carreiras E salários E vencimentos Então ao mesmo tempo Que o CEP Organizada pelo CEP Junto de São José E eu quero reforçar Qual o compromisso Do nosso mandato Do nosso mandato Dos royalties Do investimento mínimo Do que o Estado Arrecada E de tantas outras receitas Que o Estado tem E que não coloca Na valorização dos profissionais Porque o governador Fez uma escolha política Fez uma escolha de gestão Que não inclui os professores E os profissionais de educação Então força ao CEP Contem conosco Estaremos juntos Mais uma vez hoje Muito obrigado Minha companheira Presidenta Dani Monteiro Então com pela ordem Feito aqui Pelo deputado Iuri Passamos ao expediente final Chamarei os inscritos aqui Primeiro inscrito Deputado Luiz Paulo Não se encontra presente Próximo orador inscrito Deputado Tony de Paula Pai Não se encontra presente Próximo orador inscrito Deputado Tande Vieira Deputado Tande Não se encontra presente Próximo orador inscrito Deputado Elton Cristo Deputado Elton Não se encontra presente Próximo orador inscrito Anderson Moraes Deputado Anderson Não se encontra presente Próximo orador inscrito Deputada Célia Jordão Deputada Célia Não se encontra presente Próximo orador inscrito Então, passa aqui a palavra para o deputado Flávio Serafini. Olá, boa tarde a todas e todos, boa tarde àqueles que nos acompanham pela TV Alerj, boa tarde, deputado Adânio Monteiro. Eu venho a ser tribuna, mais uma vez, falar sobre o quadro da educação no Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos meses, a gente tem se dedicado a estudar o orçamento do Estado do Rio de Janeiro para entender por que é que o Rio de Janeiro é o Estado da Federação que paga os salários mais baixos para os seus professores no Brasil inteiro. Por que é que o Estado do Rio de Janeiro, mesmo com um dos maiores orçamentos do Brasil, tem as suas escolas ainda com precariedades, com problemas estruturais inaceitáveis? Por que o Estado do Rio de Janeiro tem 40% dos jovens saindo da adolescência, chegando na idade adulta, sem ter concluído a educação básica? 40% da nossa população chega à idade adulta sem ter concluído o ensino médio. E a gente viu que uma das razões para essa crise no Estado do Rio de Janeiro é o desfinanciamento. Recursos que deveriam ser da educação e que estão sendo desviados para outras áreas. Na semana passada, o governo do Estado assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para devolver à educação R$ 2,5 bilhões que deixaram de ser aplicados na educação nos últimos cinco anos. R$ 2,5 bilhões. Isso daria para fazer muita coisa na educação. Daria, por exemplo, para a gente ter um salário digno para a educação do Estado do Rio de Janeiro. Seria quase o suficiente para pagar a diferença entre o salário atual e o piso do magistério respeitando as carreiras dos profissionais de educação durante um ano inteiro. Só que o desfinanciamento não acaba aí. Esse trabalho que o Ministério Público fez foi muito importante de mostrar que o Estado não cumpriu os 25% mínimo constitucionais. Mas não acaba por aí. O governo do Estado está desrespeitando a legislação federal que prevê que os campos do pré-sal têm que ter 75% dos royalties destinados à educação. Aliás, legislação que o Estado do Rio de Janeiro absorveu através da Emenda Constitucional 84 que prevê a mesmíssima coisa. Somente nos últimos anos a arrecadação com o Poço de Nero que é o principal poço do Rio de Janeiro que se enquadra nesse critério depois de 2013 seriam mais cerca de 3 bilhões e meio de reais. Sendo que somente nesse ano de 2023 a previsão é que esse campo chegue a uma arrecadação de royalties e participações especiais de 3 bilhões de reais. Para quem está nos assistindo e não consegue entender o que essas cifras representam eu vou falar. A pasta da educação hoje tem um orçamento que é pouco acima de 7 bilhões de reais. 3 bilhões faria toda a diferença para a gente ter escolas que funcionam bem que pagam o piso do magistério e valorizam as suas carreiras que não falte porteiro que não falte inspetor que não falte secretário que não falte tudo como falta atualmente nas nossas escolas. 3 bilhões de reais seria suficiente para nós não termos mais esses profissionais de educação como porteiros, merendeiros, assistentes de assuntos gerais com um salário base abaixo do salário mínimo. Então, a cobrança que eu quero fazer ao governador, ao secretário de fazenda, ao chefe da casa civil é cumpram a lei. Aproveitem que a gente está num momento onde a arrecadação com royalties e participações especiais está alta, tem sido mais do que suficiente para pagar o Rio Previdência. Ano passado tivemos um superávit no Rio Previdência de mais de 5 bilhões de reais. Enfim, estamos construindo o colchão que o Rio Previdência precisa ter para a nossa economia, para que o orçamento do governo não fique vulnerável às oscilações da arrecadação com royalties e participações. Então, ao final desse ano, com a sobra de caixa que nós vamos ter no Rio Previdência, nós vamos alcançar um patamar de estabilidade orçamentária e financeira, vamos aproveitar esse momento, cumprir a lei e investir o que é para investir em educação. Não dá para aceitar. Está na lei que tem que encaminhar os royalties dos postos de 2013 para cá, 75 para a educação, 25 para a saúde. Está na lei o piso nacional do magistério. Todos os estados do Brasil já estão pagando. o Rio de Janeiro continua sendo o estado cujos salários dos professores estão mais distantes do piso no Brasil. Não dá para aceitar, tem que pagar e o dinheiro tem fonte de financiamento para a gente conseguir garantir financiamento adequado para a educação e uma escola pública funcionando de verdade para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e adultos. Obrigada, então, deputado Flávio Serafini, um grande defensor da nossa educação pública. O próximo orador inscrito aqui é o deputado Rodrigo Amorim, que não se encontra presente. Não tendo mais nenhum orador inscrito, damos por encerrado esse expediente final. Obrigada. Obrigada.